Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal Academia WordPress Pro X. Olha só, quero te fazer uma pergunta. Você conhece o Ghost? Não tô falando Ghost Fantasma, não. Você conhece o Ghost, que é um CMS aí pra blogs, que por incrível que pareça, é muito, muito rápido e muito otimizado pra SEO. Eu tenho certeza que você vai surpreender com o que eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é mais um dos nossos cursos gratuitos aqui do YouTube, que o canal Academia WordPress Pro X está proporcionando. Eu tô trazendo pra vocês aqui cursos gratuitos, completos, com tudo aquilo que eu sei e tenho aprendido sobre o mundo dos sites. E esse é mais um. E não vai ficar pra trás, vai ficar muito bem feito. Pelo menos eu vou me esforçar pra isso e eu tenho certeza que pode te ajudar também. Só pra você ter uma ideia, quando você faz análise dele lá no PageSpeed, ele te dá 99 e 100. Às vezes 100 e 100. Com conteúdo, com imagem, com tudo lá dentro. É impressionante, não é? Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, só antes da gente ir lá, na tela do computador, eu quero pedir pra você se inscrever, dar seu like, ativar esse sininho pra você receber os nossos vídeos sempre que são lançados. E eu deixo aqui no link na descrição do nosso canal lá no Telegram, onde eu posto os vídeos e também algum conteúdo extra de vez em quando, tá? Então você tem muito a ganhar entrando nesse canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Que daqui pra frente eu vou lançando 3 ou 4 vídeos por semana pra você receber ele na hora que eu lanço a entrada no grupo, que eu tenho certeza que você vai receber, tá bom? Agora vamos lá. Bom, pra gente começar a falar sobre esse assunto, talvez você não conheça, mas você pode pensar, ah, não vou ver esse vídeo não. Olha, veja esse vídeo, pelo menos esse primeiro. E aí você vai entender o que é o Ghost. E aí depois que você entender o potencial dele, o que ele pode fazer, e o que ele pode te ajudar, aí você vê se você quer continuar com o curso ou não, tá bom? O curso vai ser 100% gratuito, tá ok? Não vou cobrar nada por isso não, já vou deixando bem explicado desde o começo. Então aqui, ó, na tela do computador, eu tô aqui com o Ghost, o site do Ghost. Ele é basicamente um CMS de conteúdo pra blog, tá? Basicamente isso. E também a área de membros voltada pra conteúdo do blog especificamente, tá? Ele não é como o Wordpress. O Wordpress, ele é interessante, porque ele tem um motor, e nesse motor você pode acoplar qualquer coisa, chamada de plugins, AD11, dentre outras coisas, tá? E templates com funcionalidades específicas. Já aqui, no Ghost, ele tem uma pequena diferença. Ele é voltado pra blog. Somente blog, como eu falei. Ele, a ideia dele, do criador, ele, a ideia dele é você fazer um blog, certo? Então você tem que ir lá, escrever e publicar, só. Você não precisa se preocupar com SEO, você não precisa se preocupar com compactação de imagem, velocidade do site, esse tipo de coisa não. Por quê? Porque o Ghost faz tudo isso, tá? Então essa é a pequena diferença. O Wordpress, ele vem meio mais cru, né? E já o Ghost, ele vem mais completo. Você não precisa instalar plugins. Até porque nem tem como instalar plugins nele. É uma coisa mais simples do mundo, vocês vão ver aqui. Mas não vou ficar adiantando muito, eu vou mostrar aqui na tela do computador o que eles dizem, e eu vou dar a minha opinião, e vou mostrar pra vocês as funcionalidades, e depois nós vamos instalar, tá? Vou te mostrar como instalar também. Olha só, aqui tá em inglês, né? Eu vou tentar traduzir esse negócio aqui. Ok, pronto. Olha só, publicação profissional, ferozmente independente. Ele é totalmente independente, ele é gratuito. Assim como o Wordpress, ele também é gratuito. Só que o Wordpress, ele tem aquela questão do Wordpress.com, que você tem uma hospedagem, né? Que eles dão lá, juntamente com toda a instalação. Aqui eles também dão instalação do Ghost. Só que é bem caro, você não tem, por exemplo, como instalar gratuitamente. Eu acho que o plano mensal mais barato é 26 dólares. É bem pesado. Só que como ele é gratuito e livre, é diferente, tá? Gratuito de livre. Gratuito é que você pode usar. Livre é que você pode alterar, você pode mexer no código. Então, ele é livre. E você pode fazer assim como o Wordpress. Baixar para a sua hospedagem e instalar normalmente. Ó, blá, blá, blá. Tem um monte de coisa aqui. Aqui os sites que utilizam, até a própria NASA, né? A Apple, dentre outras coisas, utiliza essa tecnologia, tá? Aqui é interessante. Ele é rápido, aberto, simples e seguro. Ele é rápido por quê? Porque, como eu disse, quando você sobe uma imagem para lá, você vai fazer um post, tal, sobe uma imagem, ele já compacta a imagem e já divide ela em alguns tamanhos específicos do tema. Ou seja, ele já faz isso automaticamente. Você não precisa instalar aquele plugin de otimização de imagens, não precisa de nada disso, tá bom? Ele já faz aqui automaticamente. Ele é aberto, como eu disse, é open source, tá? E é simples. A ideia dele é você entrar, postar e pronto. E pronto, é sério mesmo, é só isso. E ele é seguro, tá? Até hoje, pelo menos o que eu li aqui, não se achou nenhum site que foi invadido, derrubado ou teve algum problema utilizando o Ghost. Ele tem um sistema de segurança próprio, tá bom? Aqui tem um monte de coisa. Para de combater o software de publicação cansado. Não sei de quem ele está falando, né? Mas beleza. Ó, é um editor de mínimo intuitivo. Aqui está mostrando ele. É basicamente isso. Você coloca o texto e a imagem e tal, não tem muita coisa para você fazer. Ainda bem, porque isso simplifica, digamos assim, a vida do blogueiro, né? Ou do marqueteiro que quer utilizar marketing de conteúdo, etc. Gerenciamento de conteúdo ultra rápido. Realmente é rápido. Eu vou te mostrar. Quando nós instalarmos e você ver ele pronto, você vai ver o quanto é simples e rápido, tá? Fica comigo. Todos os recursos de SEO incorporados. Você não precisa instalar nada a mais. Aplicativos nativos para desktop e dispositivo. Esse aplicativo eu já baixei. Você pode colocar, por exemplo, tem 10 blogs. Você deixa os 10 blogs em um só aplicativo e lá você consegue abrir todos e ficar trabalhando, alternando entre um e outro, tá? Publique uma vez e distribua em qualquer lugar. Ele tem esse sistema de compartilhamento aqui, tá bom? Aqui tem outros recursos modernos, mas esse aqui é o que eles colocam como mais importante, então vamos usar só esse. Crie um público real associado. Isso aqui é interessante, olha só. Você pode criar uma espécie de área de membros. Bem simples. Só para a distribuição do seu conteúdo. Ou pode ser uma área de membros gratuita ou paga. Só que se você for pagar, tem um sistema que eles utilizam que é o Strip. Não tem no Brasil ainda, mas digamos que você quer colocar as pessoas para ver seu conteúdo via feed, RSS, você pode pôr. Ou mesmo pelo sistema do Ghost. O Ghost mesmo envia. Você criou um post e enviou, ele envia para o e-mail da pessoa. É um e-mail marketing, digamos assim, meio que gratuito, tá? Aqui fala que é sem taxa, pagamento de assinatura com o Strip, lançar publicações e boletins pagos, registro de login gratuito de membros, tá bom? Você pode sincronizar aqui, ó. Tem um Zapier, tem um MailChimp e dentre outras ferramentas de e-mail marketing, esse tipo de coisa. Por quê? Porque lá tem personalizado. Você pode integrar os que já estão nativos como você pode integrar os externos, né? De forma personalizada. Aqui, o CMS, tá? Poderoso, o que eles dizem. E aqui um dado importante. Eles dizem que até, ó, mais de 19 vezes mais rápido que o WordPress. Uh! Ele é mais rápido. Agora 19 vezes, depende, né? Você pega um site lá ruim e você instar um site aqui bom, vai dar mais de 20 vezes. Então depende. Mas ele é mais rápido assim que o WordPress por causa dessas coisas que eu já falei. Tá? Logo acima. Ele é seguro e auditado independentemente. Primeiro CMS no GitHub. Número 1, na verdade. Ele é o CMS número 1. As pessoas pensam que é o WordPress, né? E temas personalizados. Existe uma facilidade muito grande pra você criar temas aqui. No WordPress não. Você tem que ter um framework, você tem que ter uma distribuição, um monte de coisa. Aqui não. Você... Não que seja simples também, mas é bem mais simples que o WordPress. Mas não é o nosso... O nosso foco aqui. Tá bom? Integrações. Olha o tanto de integração que ele tem nativa. E você pode fazer uma integração personalizada também. Tem confiança. Há várias empresas que já utilizam. E aqui está o que os clientes dizem e tal. E tem um monte de coisa. Esse site aqui, por exemplo, ele é em goste. Tá? Então é muito interessante. Se você clicar aqui em produtos, olha, ele mostra publicação, que é pra você fazer os blogs, né? Associação. Você pode fazer associação. Integrações com outros aplicativos, né? Temas. E você pode utilizar o sistema de clientes. Tá bom? Você pode aqui também desenvolvedores, ó. Você tem toda a documentação, assim como o WordPress tem. O Ghost também tem toda a documentação. Conceitos principais. Isso aqui é como se fosse conteúdo, tá? Instalação e configuração. Referência de API. E tutoriais e guias. Olha só. Ele ensina tudo. Até questão de SEO aqui tem tutorial. Tudo em inglês. Porém, você pode fazer como eu fiz aqui. Traduzir e utilizar de forma bem simples, tá? Aqui alguns recursos. Sobre nós. Aqui falando um pouco sobre a empresa e tal. Não tem muita coisa aqui não. Aqui o aplicativo pra você fazer o download. Atualizações. Os fóruns. E aqui os preços. Ah, mas aqui não é de graça? É. Só que aqui é como se fosse o WordPress.com. Aqui é o ghost.org. É num lugar só. Porém, você pode utilizar a hospedagem deles. O serviço deles. E você pagar, se eu não me engano, ó, 29 dólares por mês. É bem caro, tá? Mas você pode utilizar ele gratuito, como eu falei. Como você vai fazer pra instalar ele gratuito? Olha só. Aqui, em desenvolvedor. Você vem aqui em instalação e configuração. Ele te dá várias opções. Ghost Pro, você tem que pagar. É a questão própria do Ghost Pro. Aqui, em fantasma, é ghost, tá? Tá traduzido. Manobristas, esse aqui é o seguinte. É um pacote de instalação já pronto que eles vão te entregar. Só que é 99 dólares, se eu não me engano. Aqui o Docker. Se você quiser um pacote pra Docker. Instalação local, pra você instalar no seu computador. Fazer testes e tudo mais. Instalar diretamente da fonte. Se você quiser, tem um GitHub dele aqui. Ou se você quiser instalar, utilizando o Ubuntu, que é um servidor. Que a gente pode instalar no servidor. Que é exatamente o que nós vamos fazer. Nós vamos instalar ele do zero. Aqui, ó. Na unha. Eu sempre quis fazer algo assim. E eu já fiz sobre o WordPress. Só que as pessoas parecem que não gostaram muito. Então, eu vou fazer isso aqui com gosto. Nós vamos lá na DigitalOcean. Nós vamos criar um VPS. E vamos instalar na unha tudinho. Se você clicar aqui, ele já começa a te mostrar como você vai fazer isso. Tem todos os códigos. Você fala, ah, Mesaque, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso não. Você vai. Eu quero te provar que qualquer pessoa com um pouco de sensatez. E um pouco de calma, paciência. E conseguir ver meus vídeos todo. Todo, todo. Do começo ao fim. Vai conseguir instalar isso aqui. Tá bom? E vai continuar aí utilizando. Tem uma forma mais simples. Que é utilizando uma imagem. Você pode perceber aqui que na DigitalOcean tem uma imagem pronta. Pra você instalar aqui o Ghost. Funciona muito bem. Eu já instalei e já uso. Só que eu tive a curiosidade. E eu quero passar um conteúdo um pouco mais avançado aqui. Instalação desse VPS na unha mesmo. Na verdade, tem nada avançado, né? Aqui, basta você copiar esse código e colar lá. Só se surgir algum probleminha que você tem que se virar pra arrumar. E aí entra o avançado. Mas, bacana. Tá bom? Agora, você deve estar curioso e querendo ver um site, né? Em o Ghost. Um site que eu já instalei. Olha só. Tá vendo esse site aqui? Esse site aqui eu instalei. Esse aqui já vem pré-instalado, tá? Pré-instalado assim. Já vem esse conteúdo, essas imagens, basicamente. Tá bom? E eu instalei ele do zero como eu fiz. E eu quero ensinar pra você. Inclusive, você pode instalar vários sites. E pelo fato dele ser mais leve que o WordPress, você pode instalar mais sites no mesmo servidor. É impressionante, tá? Ó, você clica aqui, ó. Ele já apareceu. Olha como ele é simples, bonito. Tá vendo aqui embaixo, ó. Se inscreva agora, blá, blá, blá. Aqui embaixo tem isso aqui. Isso aqui é um site que eu fiz. Eu vou provar pra você, ó. F11. Ó, site Ghost URL aqui, que é meu domínio, tá? Bem-vindo. É o post de exemplo que já vem, tá? Se eu vim aqui no Ghost, que é porque eu não mudei nada. Mudei só essa imagem aqui de cima. Ó, se você quiser se inscrever, olha só. Pode se inscrever. Tudo do Ghost. Eu não pus nada, assim, externamente aqui. Ainda não, tá? Você entra aqui num blog, ó. Num artigo. Olha a velocidade. Você deve estar pensando. Mas, ó, eu quero testar. Se eu tô trazendo pra você, é porque eu achei impressionante. Como que eu achei isso aqui? Na verdade, eu não fazia ideia que o Ghost existia. Só que é um cliente meu. Ele, tendo ciência desse CMS. Ele quis migrar pro Ghost. E eu falei, não. Não faço ideia do que é isso. Ah, peraí. Eu não faço... Vou contar a primeira história, depois arrumo aqui. Não faço ideia do que é isso. Deixa eu até voltar aqui. Não faço ideia do que é isso. E aí, eu fui pesquisar. E eu vi o quão interessante é o Ghost. Porque ele queria simplicidade. O Ghost tem. Ele queria facilidade. O Ghost tem. Ele queria velocidade. Sem precisar ficar instalar plugins, comprando ferramentas. O Ghost tem. E eu fiquei meio assim, né? Eu fui estudar. E como eu já trabalho com instalação de VPS e servidores, pra mim não foi tão difícil. Foi um pouco complicado entender a tecnologia. Mas aí, eu entendi. Agora, tá simples e tranquilo. E aí, eu instalei pra ele. E eu tô impressionado. E eu falei, vou fazer uns testes. Criei dois servidores ali. Instalei na unha. Instalei via imagem. E fiquei surpreendido. E aí, então, eu decidi trazer pra vocês. Ah, mas não é Wordpress. Mas fala de sites, né? O meu site, o meu canal, se chama Academia Wordpress Pro X. Porém, eu achei super interessante. Eu acho que não foge tanto. Ele foge um pouco. Porque ele é Ghost. É outra plataforma. Mas também tem a ver com servidores, com sites. Vamos fingir que esse conteúdo tem mais a ver com servidor. Pra gente não dizer que eu fugi do assunto aqui, tá? Vamos voltar aqui pra tela principal. Olha só. Ele tá dizendo aqui que tá bloqueado. Tá vendo? Ele tá dando sem, mas não tá mostrando nada. Tá mostrando só um login aqui. Eu vou lá tirar essa questão. Ó, vou vir aqui. Olha aqui. Esse aqui é o painel de controle. Não tem o Wordpress? O admin? WP admin? Esse aqui é como se fosse o WP admin do Wordpress. Só que ele já mostra o site aqui, ó. Eu vou vir aqui em Labs. Aqui, ó. Em general. Eu posso deixar o site privado. Ó, vou tirar ele. Pronto. Agora ele não é mais privado. Vou salvar. Aí, agora sim, eu vou vir aqui analisar. E vamos ver quanto vai dar de velocidade no P speed. Eu não fiz nada. Otimização alguma. Tá? Não tem cache. Ele já tem cache interno. Não tem otimização de imagem. Não tem plugin de nada, de nada. E olha só. Um VPS de 5 dólares. Tem dois sites instalados. E olha só a velocidade disso. 100. Deixa eu até aumentar aqui pra você ver. 100. E aqui... Opa. Perdão. 98. E aqui 100. Isso é um post, tá? Eu não tô pegando a Home, que é a, digamos assim, mais simples, né? Deixa eu pegar a Home aqui. Opa. Pegar a Home. Vamos ver como é que fica lá de velocidade. Eu gosto muito de fazer isso aqui. Quando eu vi isso aqui 100 e 100, eu fiquei... Não é possível. Não é possível. Enquanto eu comecei, eu vou comer uma cocadinha. Você não liga não, né? Hum. Sacou a cara daqui. Meu irmão comprou pra mim, sem nenhuma intenção. E eu gostei tanto que agora eu vou pedir pra ele comprar mais. Só um minutinho. Olha só. Deu 97 e 100. E um detalhe. Ele já vem com a tecnologia AMP. Olha só. Deixa eu botar aqui AMP. Vamos ver o que acontece? Não vai mudar nada, mas ele já tem a tecnologia AMP integrada nele. É uma coisa impressionante. Pra blog, é a coisa mais perfeita que tem. Ah, mas Zaque, mas eu... Como é que eu vou criar um e-commerce? E como é que eu vou criar coisas avançadas? Uma página de captura com marcação de cookie? Não. Ele não tem isso. Ele é simples. Ele é pra você publicar conteúdo. Tá? Criar um blog rápido, simples, com SEO extremamente desenvolvido. E tá aí. Olha só. O AMP vai rolar do mesmo jeito. Porque ele já é AMP. Não sei se você entende, mas olha só. Eu fiz um vídeo sobre o AMP. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição. E talvez aqui nos cards pra você. Pronto. Você viu aqui a velocidade que é... Ah, o site tá aqui. Você pode entrar. Esse layout. Olha como ele é rápido. Né? Incrível. Incrível. Isso aqui já vem integrado nele, tá? Não fiz nada. Só fui lá e ativei. E é magnífico. Olha só. Vamos vir aqui no Ghost. Ghost.org. Vou deixar os links aqui abaixo, tá? E você vai vir aqui, ó. Developers. Install Setup. Vai escolher um Ubuntu. E aqui tá todo o passo a passo pra você instalar. O seu servidor. Primeira coisa que nós precisamos é criar uma conta em algum servidor VPS. Que disponibilize, né? Os servidores pra poder fazer essa instalação. Eu utilizo a DigitalOcean. E eu indico você também. Se você for pelo link meu abaixo. Que é o meu link de indicação, de referência. O que é que acontece? Eu ganho e você ganha. Como assim, meu zague? Olha só. Vou entrar aqui como visitante. Esse link aqui, ó. Tá? O URL aqui. Ponto com barra DigiOcean. Eu vou deixar aqui abaixo pra você não precisar ficar digitando, tá bom? Vou dar um Enter. Olha o que acontece se você vir por esse link pra criar sua conta na DigitalOcean. Você ganha 100 dólares. Tá? Você vai ganhar 100 dólares. Sabe o que é ganhar 100 dólares? É exatamente o que vai acontecer se você for pelo link abaixo. Ah, mas lá. Que não quero ir pelo link de afiliado. Eu não quero te ajudar em nada. Eu quero fazer do meu jeito. Digita aí. DigitalOcean.com Vou entrar aqui na janela anônima. Ó. DigitalOcean. Mostrar a diferença, tá? Vale a pena fazer isso aqui. Vou entrar. Blá, blá, blá. Vou entrar aqui. Olha o que acontece. Nada, né? Simplesmente você vai ter que entrar, criar sua conta e utilizar. Você não ganhou nada. Agora comigo você ganha 100 dólares, tá? Deixa eu botar aqui pra atualizar. Olha só. Crédito gratuito ativo. Você tem um crédito de 100 dólares por 60 dias. Tem isso, tá? 60 dias pra você utilizar. Dois meses. Dá pra você criar um servidor aí parrudo e utilizar ele bacana. Pra você ter uma ideia. Eu utilizo um servidor de 5 dólares pra esse projeto. E funciona muito, muito bem. Tá bom? Então é isso aí. Vou sair daqui. Vou voltar pra lá. Vou entrar na DigitalOcean. Você deve perguntar. Mesaco, mas eu quero criar. Criar contas. Você vai mostrar como criar contas? Não, eu não vou mostrar. Porque tem um vídeo. Eu vou deixar aqui, ó. Tá bem aqui na tela. Aqui acima de mim. Um vídeo. Esse vídeo eu ensino como criar a conta na DigitalOcean. Inclusive lá eu acho que eu tava dando... Eu não, né? A DigitalOcean tava dando 50 dólares. Agora é 100. Dobrou. Então você tem uma grande oportunidade aí pra poder ter mais dinheiro pra trabalhar, pra poder fazer suas pesquisas, seus estudos. Tá bom? Ó, eu vou logar aqui na minha conta DigitalOcean. Vou pegar meu celular aqui, porque eu preciso digitar esse código chato aí. Pronto. Vou verificar. Eu coloco sempre esse 2FA, porque é muito importante. Principalmente coisa do serviço, tá? Ó, eu instalei esse aqui, a Ghost Multisites. Inclusive você pode instalar vários, tá? Vários Ghosts no mesmo servidor. E eu vou mostrar pra você como instalar do zero. Bom, se você seguir aqui o passo a passo, olha só. Tirando aqui a imagem, tá? Primeira coisa que você precisa é um registro com domínio apontado pro servidor. Tá? Eu vou fazer primeiro o servidor, depois eu vou mostrar aqui pra vocês. E esses aqui são os requisitos pra você instalar o Ghost, tá bom? Bom, vamos lá. Vai vir aqui em cima. Depois que você criar tudo, que você já ativar sua conta, já tiver tudo certo, você vai vir aqui, ó, Create Droplets. Você vai escolher aqui um Ubuntu 1804. Tem o mais novo, mas é melhor o 1804 ou 1604, tá? Aqui você pode utilizar o plano Starter mesmo, ó, 40 dólares. Eu vou utilizar o plano de 5 dólares por mês, tá? Ele vem com 1 GB de memória, 25 SSD e 1 TB de transferência. É a banda, né? Aqui eu vou utilizar o Nova York 1 ou 3, pode ser, 1 ou 3, tanto faz. Aqui se você quiser liberar algumas coisas, não vou liberar nada disso aqui. Aqui o nome, tá? Eu vou colocar bem aqui, ó. WPX, que é o WordPress Pro X, né? Aqui, blá, 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 aqui o nome da minha empresa. Enable Backups. O que que significa? Isso aqui vai cobrar 20% a mais em cada servidor. Eu utilizo em todos os meus sites. Não vou utilizar nesse porque é pra estudo, mas você usa, tá? Não quero gastar 1 dólar por mês, não. Vamos lá. Vou criar o Droplet. Olha como é difícil criar um servidor aqui. Eu já criei um servidor Linux 1804. Acabei de criar. O Ubuntu 1804. E aí, só vou esperar ele terminar de configurar. Praticamente, ele é criado automaticamente pela DigitalOcean. E eles mandam os dados pra mim. Você vai precisar de algumas coisas. Como, por exemplo, esse aplicativo aqui chamado Puri, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Puri. Puti. Puri. Você vai entrar, ó. Puri.org, tá? Não entra em outro, não. Tem uns caras que põem em download e vê um monte de coisa misturada. Você vai ativar o download Puri. Olha só. Para você baixar, clica aqui. Ó, aqui é a alternativa binária. Você vai escolher bem esse primeiro aqui, ó. Não pode ser MSI porque fica ruim de você instalar, tá? Esses 64 bits aqui, no meu caso. Se o seu computador não é 64 bits, então você tem que escolher 32. Basicamente, todos os computadores hoje são 64 bits. Basicamente. Então, você vai clicar aqui, ó. Em Puri.exe. Tem vários, tá? Ó, presta atenção nesse aqui. Eu vou até aumentar a tela aqui, ó. Senão você não vai conseguir instalar. 64 bits Puri.exe. Vou clicar nele, ó. Ele já vai baixar. Tá aqui, ó. Aí, quando você clica nele, ele já é executável, tá? Ele não é, digamos assim, um instalado... Pra você instalar e um monte de coisa. Não, ele já abre desse jeito aqui. Tá bom? Vou voltar aqui na DigitalOcean. Olha só. Já completou meu servidor. Quando completa, ele já põe o IP aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu posso copiar. Aí agora eu tenho que obrigatoriamente ir lá no meu e-mail. O e-mail cadastrado na DigitalOcean. Ele mandou aqui, ó. O password, tá? A senha, root e tudo. O primeiro acesso, você precisa desbloquear ele. Ou seja, você vai ter que criar uma nova senha. Tá bom? Então, vamos lá no Puri. Ele já tá aberto aqui. Cadê ele? Aqui. E aí você vai vir aqui, ó. Em Session, tá? E aí, ó. Eu só organizei aqui a tela, tá? É a mesma coisa. Coloquei aqui, ó. O Puri. Coloquei um bloco de notas. E coloquei aqui o navegador. Ele te deu esse e-mail. Você vai vir aqui no Put, tá? Eu falo Put, Puri. Não importa. O inglês não importa. Você sabe o que eu tô falando. Você vai vir aqui. Vai copiar. Vai copiar aqui o IP. Vai colar bem aqui. Tem duas formas. Ou você vai assim. E já acessa. E lá você coloca o usuário. Ou você já coloca o usuário aqui, ó. Root. Opa, tem que ser minúsculo, tá? Root. Arroba. A porta 22 mesmo. E vamos salvar aqui. Eu vou colocar bem aqui. Ghost.wpx. Que é do WordPress Pro X, tá? E vou salvar bem aqui, ó. Salve. Pronto. Agora ele ficou bem aqui, ó. Ghost.wpx. Wpx. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui SSH, tá? E vou Open. Ele vai dar essa mensagem, tá? Se eu quero realmente acessar. E eu preciso trocar a senha, blá, blá, blá. Você diz que sim. Se você não dizer que sim, você não vai passar daqui. Tá bom? E ele fala qual é a sua senha. Coloca sua senha aqui. Vou só organizar a tela aqui de novo. Ó, vou pegar a minha senha. Que tá bem aqui, ó. Aí um detalhe, tá? Olha só. O mouse. A única forma de você colar aqui no Puri. É clicando com o botão direito do mouse. Não o esquerdo. O esquerdo é o comum que a gente clica, né? Ó, o esquerdo é o comum. Você vai clicar no direito. Clicando uma vez, ele já cola. Olha lá na tela, ó. Colou. Opa. Tem que estar dentro do Puri, tá? Ó. Colou. Dou um Enter. Ó, ele já falou aqui tudo, ó. Documentação, blá 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 blá. Sistema. E beleza. Aí ele fala pra gente colocar de novo. Tá vendo aqui, ó. Coloca de novo a senha. Eu vou copiar aqui, ó. Botão direito, copiar. Vou vir aqui no Puri. Puri. Put. E vou botão direito. Colei. Dou Enter. Aí ele fala bem assim. Agora ensinou a nova. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manobra aqui. Eu vou descrever qualquer coisa aqui. Tá? Essa é a nova senha. Ai, ai. Eu vou colocar qualquer coisa porque... Vou ser mais didático. O que eu vou fazer? Vou vir aqui. Password Generation. Generation. Eu não sei lá de inglês. Generator. Tô nem aí. Vamos lá. Eu vou crer aqui com... 20 caracteres. Não vou colocar nada especial, tá? É só números e letras. Incluir números? Sim. Minúsculo, maiúsculo. Excluir similar caracteres. Blá blá blá. Vou gerar. Ó, me gerou isso aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Colei. Essa aqui agora é a minha senha. Tá bom? Essa aqui é a minha senha. Eu vou copiar ela e vou colar aqui. Clicando com o botão direito. Dou um enter. Clico de novo. Porque é retype. Ou seja, inserir de novo. E dou um enter. Pronto. Seu servidor já tá rodando. Já trocou a senha. Você já tem acesso a ele. Root, tá? Esse root aqui significa que é acesso raiz. É o usuário admin master aí do seu servidor. Tá bom? Bom, agora os próximos passos. Você tem que vir aqui, ó. E continuar. Qual é o primeiro passo que ele fala aqui, ó? Criar um novo usuário. Olha só como é difícil. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. SSH root blá 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 IP. Eu vou deixar aqui, ó. O que que isso aqui significa? U IP server. É o seu IP. Tá? IP do seu servidor. É o que nós acessamos, tá? Nós já acessamos. Então não precisa. Aqui é o IP. Qual é o IP do meu servidor? Deixa eu rodar aqui. Eu acho que eu pego aqui, ó. Mas na DigitalOcean tem, tá? Se você vir aqui na DigitalOcean, clica aqui, ó. Ó. Copy. Ele já vai copiar. E aí eu vou colar aqui. Opa. Aí você pode acessar por aqui. Só que, é claro, eu já acessei. Não precisa acessar. Tá bom? ADD user. Vou copiar os códigos pra ficar mais fácil e didático. Tá bom? ADD user. Qual é esse usuário aqui? É o usuário que você vai criar agora. Eu vou criar bem assim, ó. Ghost. Opa. Minúsculo. Ghost. Traço WPX. Que é do WordPress Pro X, tá? Esse aqui é o novo usuário. Esse aqui é um código. Você tem que copiar. Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui que já parou root, arroba e o meu usuário root. O meu servidor, né? O nome do servidor. Então o que eu vou fazer? Agora eu tenho que copiar aqui de novo. Porque eu selecionei lá. Tem que tomar cuidado com isso. Vou colar aqui, ó. Colei. Vou dar um Enter. Olha só. Aí ele me pergunta. Enter new unix password. Ele pede pra mim criar um password pra esse usuário. Eu vou criar um password parecido com esse daqui. Na outra aula eu falei sobre esse site. Pra você criar strings aí, tá? Eu vou colocar aqui 20 também, que nem a outra. 21. Pode dizer que tem uma a mais. Não quero símbolos. É só nome e números, tá bom? Maiúsculo e minúsculo. Pronto. Já tá tudo certo. Aí eu vou gerar. Vou copiar. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Pra você entender que é a minha senha, tá? Opa. WPX. Usuário. Gosto WPX. Aí o User. Eu sempre faço isso aqui, pra ficar fácil, tá? Usei senha. Aí a senha eu colo. Isso aqui vai lá pra baixo. O usuário é exatamente o que eu acabei de criar, tá? Você precisa ter isso aqui bem claro e anotado, porque lá pra frente nós vamos precisar mexer nisso aqui. Então você tem que ter elas, tá? Então vamos lá. Vou colocar a senha aqui. Vou copiar ela. Cuidado pra não copiar espaço, tá bom? Botão direito aqui, ó. Pronto. Enter. Ele pede pra inserir de novo. Botão direito. Enter. Pronto. Aqui o Full Name pode deixar. Home Name pode deixar só dar Enter, tá? Enter, Enter, Enter. Pronto. As informações estão corretas? Percebe que ele tá selecionado Y, porque ele tá maiúsculo. Ou você pode digitar Y e dar Enter, ou só dar Enter. Eu vou digitar Y pra não correr o risco. Pronto. Agora, nós já criamos um novo usuário pro nosso sistema. Vou voltar aqui. O que ele pede agora? User Mod, blá, blá, blá. Ele pede pra gente... Eu falo blá, 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 mas é sério isso aqui, tá? Olha só. Qual o nome do usuário? Você vai trocar o nome que você criou, onde tá esse User. Você vai trocar por isso aqui. E vai colar lá. Olha como é simples, ó. Botão direito. Aí ele já cola automaticamente. Enter. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Su User. O que é isso aqui? Opa. Isso aqui significa que é pra você entrar como esse usuário. Aí você vai trocar aqui, ó. Onde tá o User, você vai colocar o seu. Olha como é difícil. Botão direito. Enter. Pronto. Aí ele dá essa mensagem aqui. Não é erro não, tá? Ele fala que nós entramos com um novo usuário. Que não tem os mesmos privilégios do root, por exemplo. Ele fala que tem algumas coisas que você precisa estar com o usuário root. Porém, você pode se você colocar o sudo antes, tá? Então, a partir de agora, se nós estivermos com esse usuário aqui. Percebe que aqui em cima tá root? Olha só. Cadê? Ó, root, né? Root. E aqui o nome do servidor. Agora tá ok. O nome do usuário, o nome do servidor. Então, nós estamos com outro usuário, que é o que nós criamos agora. Esse su, traço e o nome do usuário é pra gente entrar com esse novo usuário. Agora, nós vamos fazer o quê? Atualizar o servidor. Ó. Sudo apt-get-update. Vamos clicar com o botão direito aqui e dar um enter. Percebe que tem um sudo, né? Sudo. Se não tivesse o sudo, ele não iria, tá? Aí ele pede a senha desse usuário. Ou seja, a senha que nós acabamos de criar. Botão direito. Enter. E aí é só esperar agora atualizar. Pode demorar um pouquinho. Pode ser rápido. Vamos ver se vai demorar. Enquanto isso, eu no outro vídeo até falei dessa cocada aqui. Olha, foi rápido. Vou perder a oportunidade. Não, vou comer um pedaço. Foi muito rápido. Não teve muita atualização. Né? Então, foi tranquilo. O seu pode demorar mais um pouco. Continuando aqui, ó. Agora você vai dar um upgrade. Ó, vou clicar aqui embaixo. Vou colar, né? E vou colar aqui com o botão direito. Upgrade. Esperar também. Ó, você quer continuar? Ele fala que depois dessa operação, mais ou menos 2 MB serão adicionados no seu disco. Sim. Y. E Enter. Eu vou deixar rolando. Não posso cortar. Porque é pra você ver como funciona. Tá? Porque eu podia muito bem cortar e voltar quando tivesse pronto. Mas não. Vou deixar rolando. Enquanto isso, se inscreve se você não é inscrito. Tá? Se inscreve aí, porque senão a firma aqui não vai aguentar. Eu tô lançando 3 vídeos por semana. Vou começar a lançar 4. É objetivo. Se você não viu, eu fiz um vídeo no começo do ano. Falando das minhas metas, tá? Eu fazia 2 vídeos por semana. Aí eu passei esse ano a fazer 3 vídeos por semana. A partir do mês de fevereiro. Agora nós já estamos em março. Eu vou começar no meio de março. A lançar 3 vídeos por semana. Mais um no domingo. Que serão aqueles vídeos mais descontraídos. E também um vídeo mais de notícia. De atualização. De coisas assim do tipo. Pra você ficar por dentro do mundo dos sites, tá? E dicas rápidas também. Vídeos no máximo 5 minutos. Isso pro domingo. Tá bom? Então já fica ciente aí que você tem uma programação no domingo. Você não pode perder. Que é com euzinho aqui. Trazendo novidades pra você. Tá bom? Ó, tá demorando um pouco. Vamos esperar. Às vezes eu fico sem ter o que falar aqui. Porque às vezes demora, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Qual o nome disso aqui? Munhequeira? Sei lá. Se você trabalhar na sua casa. Assim como eu. Trabalho 10, 12 horas por dia. Você não tiver isso aqui. Acontece isso aqui, ó. Não dá pra ver, assim, muito detalhe. Mas eu tenho um tremendo de um caroço aqui. E tenho um tremendo de um caroço. Ele até melhorou mais. Um calo. Não sei se dá pra ver. Um calo aqui, ó. Do mouse e do teclado. De ficar apoiando a mão. Então, o que acontece? Se você não tiver isso aqui. Eu comprei isso aqui. Nossa, melhorou demais. Já desinchou bastante. Já tá doendo menos. Então, eu indico muito, tá? Eu podia deixar o link aqui, né? Pra vocês comprar pelo meu link. Brincadeira. Tá? Munhequeira simples. Pronto. Olha só. Terminou aqui. Ele já parou aqui com o nome de usuário. Arroba, nome do servidor. Tá prontinho. Tá bom? Vamos pro próximo passo. Instalar o NGNX. O que é o NGNX? Ele é um servidor web. Ele que faz as coisas aparecerem no navegador, tá? O navegador vai lá no servidor. Aí fala, oi? Na verdade, vai no DNS, né? O DNS fala, não, tá aqui não. Tá naquele servidor lá. Ele vai no servidor e fala, oi? O NGNX, ele mostra na tela as configurações e o que tem naquele servidor. E aí, segue o fluxo até entrar ali no seu site. Então, o NGNX, ele é simplesmente um servidor web. Vamos instalar ele. Botão direito. Aí, ele já cola lá. Enter. Ele pergunta, você quer continuar? Ele fala que depois da instalação vai aumentar 8 MB. Sim. Y. Enter. Sem cortes, tá? Vou comer minha cocada. Desculpa se ficar um barulho ruim aí. Opa, vou nem comer não. Olha só. Pronto, já terminou. O próximo é isso aqui. É o UFW. O que é o UFW? É um firewall que já tem ali no servidor instalado. E ele é um firewall. O que eu vou dizer, né? Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui a dica aqui. Vamos colar. Botão direito. Pronto. O que ele fez aqui? Ele modificou algumas regras, tá? Ele colocou aqui, ó. Alô. UFW, alô. Para seguir, tá? NGNX full. Para permitir HTTP e HTTPS. Instalar o MySQL. Ou seja, o GhostUl utiliza o MySQL server. Então, nós temos que instalar ele. Aqui, vamos pegar aqui sudo. Porque agora tudo tem sudo. Porque nós estamos utilizando o nosso usuário. Que nós criamos agora, tá? Pronto. Vamos lá. Ó, do Yant continuo, ele fala que vai... Tá, tá, tá. Que ele primeiro baixa, né? Depois ele dá a informação. Ele fala que vai aumentar aí, nesse caso, 156 MB. Ou! Beleza. Vamos esperar. Parece muito, mas é rápido, viu? É rápido demais. Preciso dar uma água agora. Tô gostando desse vídeo assim, que eu não posso cortar. Pra vocês verem como é que eu sou de verdade. Eu fico cortando os vídeos, né? Você só vê o conteúdo. Aqui não. Aqui eu tenho que... Eu tenho que ficar aqui até esperar terminar. Pronto. Ele parou aqui. Pá, Ghost. E o nome do servidor. Nome do usuário. Arroba nome do servidor. Beleza. Olha só. Ele fala o seguinte. Se você tiver com o Ubuntu 18.04, você precisa fazer umas coisas a mais. E aqui é muito importante. Eu preciso tomar muito, muito cuidado. Tá? Nós vamos entrar aqui no MySQL. Botão direito. Entrou. Agora nós estamos no MySQL. Percebe aqui, tá vendo? Nós não estamos mais lá no servidor em si. Utilizando ali os comandos para o servidor. Agora os comandos é pro MySQL. Que é o servidor de banco de dados. Nós vamos fazer o quê? Ele fala que nós temos que mudar a senha. Para poder funcionar direitinho. Então nós vamos mudar. Vamos colar aqui. Olha só. Ele fala isso aqui. É o seguinte. Isso que é um comando MySQL. Ele precisa... Ele quer alterar, tá? O usuário root. Definir aqui uma senha, tá? Modificar a senha para a senha que eu colocar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui. E vou gerar uma senha. Só que muito, muito maior. Eu vou colocar aqui. É 36. 36 bits, digamos assim. E vamos gerar. Gerou uma enorme. Eu vou fazer o quê? Eu vou colar aqui dentro dessa aspa, tá? Aqui eu vou dar um Ctrl mais para você... Vou até diminuir aqui. Para você ver o que eu estou fazendo. Vou colar. Essa senha eu colei aqui. Está vendo que tem essa aspa simples? Não tem espaço depois. E não tem espaço assim dentro, tá? Ele tem que preencher perfeitamente. Aí você vai... Ponto e vírgula também, tá? Você vai copiar. Eu estou rindo porque eu fui fazer esse código sem um ponto e vírgula e estava falando... Está dando de errado aqui. Esse sistema não funciona, não presta. Ó, botão direito. Copia. Vem aqui no MySQL. E botão... Direito. Só. Ele já vai colar. Você deu um comando para alterar. Enter. Pronto. Ele disse que não afetou nenhuma tabela, nenhuma requisição, nenhuma linha afetada. Não importa. Esse aqui é porque não mudou nada. Só mudou a senha. Pronto. Agora a nossa senha, root mais QL, é essa aqui. Eu vou fazer até esse aqui, ó. É muito importante, tá? Usuário mais QL root. Não é usuário do servidor. É usuário mais QL. É diferente. Aí eu vou pegar essa senha, vou copiar, vou colar aqui, vou colocar aqui o usuário, né? Eu coloco em inglês não é porque eu gosto de inglês, não. É porque é mais fácil de escrever o user do que o usuário. Senha. A senha nada mais é do que a própria senha. O usuário é o quê? Root. Tá? Mesmo na SQL, o nome do usuário é root em minúsculo. Tá bom? Pronto. Próximo passo. Kit. Kit é o quê? Sair, tá? Botão direito. Kit. Ó. Vou até anotar aqui para dizer que eu não anotei isso aqui. E aqui, su, user. O que é isso aqui? É o mesmo passo ali de cima. Tá vendo aqui, ó? Su. Vou até colar aqui a mesma coisinha. Su é para entrar, trocar no caso aqui o usuário e entrar no ghost, que é o usuário que nós criamos. Ó. Tudo deu certo. Voltou aqui para o usuário, arroba, nome do servidor, botão direito, entrou. Password. Qual é o password do usuário host? Tá aqui, ó. Ghost WPX. A senha é essa aqui. Vamos entrar? Pronto. Entrou. Três senhas. Já percebeu? Três senhas diferentes. Agora, nós vamos instalar um node, porque ele roda no node, tá? Vamos vir aqui, ó. Copiar isso aqui, do jeito que tá aqui. Vamos colar aqui. E dar um enter. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Pronto. Prontinho. Instalado. Agora, nós vamos vir aqui e vamos para o próximo código. Instalado não, né? Baixado. Agora, nós vamos instalar o node de verdade. Porque cada comando, cada linha de comando desse aqui faz uma coisa. Esse primeiro ali, ó. Ele vai baixar, né? E esse segundo aqui, ele vai... Ele não vai só baixar, né? Ele vai baixar e fazer algumas coisas. E esse próximo aqui, ele vai instalar. E pronto. Já instalou. Olha só. E agora, nós vamos instalar o ghost.cli. O que é isso aqui? É um sisteminha que traz alguns comandos próprios do ghost, tá? Por exemplo, ghost help. Que é para você pegar as informações ali e dicas de comandos do próprio ghost. Vamos lá. Colar sudo, né? Porque nós estamos no usuário que nós criamos agora. Vou colar aqui. Opa, perdão. Colar embaixo. Eu vou dar um monte de enter aqui, ó. Muitas coisas ali vai sumir, mas pelo menos você sabe qual o passo que nós estamos. Pronto. Ele disse que foi adicionado aqui, ó. 403 pacotes. 207 contributors. Sei lá o que é isso. Beleza. Depois que a gente instala aqui, o ghost.cli, tá tudo instaladinho. Nós vamos instalar o nosso primeiro site. Tudo isso aqui foi para instalar o servidor. Nós instalamos todas as dependências, tudo que precisa. Preparamos o servidor. Agora nós vamos instalar o site em si. Vamos vir aqui no DNS. Se você estiver utilizando o CloudFare, você vai fazer que nem eu vou fazer aqui. Se estiver utilizando o DigitalOcean lá, ele tem uma questão de gerenciador DNS, você pode utilizar lá. Não vai mudar nada. Qual o nome do site que você quer? Você tem que ter um domínio funcionando. No meu caso aqui, eu tenho esse aqui, ó. O URL aqui, ponto com, tá funcionando. Eu posso criar quantos subdomínios eu quiser. Eu vou adicionar um record A e eu vou colocar um subdomínio bem assim, ó. Opa, minúsculo, tá? Ghost WPX. É o nome do meu subdomínio. Aqui vai ser o servidor. Qual é o servidor? Um 67. Nesse caso aqui, o meu, tá? O seu vai ser diferente. Cola aqui. Tá vendo, ó. Record A. Aqui o nome do subdomínio ou do domínio. No seu caso, se for o domínio, você vai fazer o quê? Vai pôr só o arroba aqui, ó. Pronto, tá? No meu caso, não. Eu tenho que botar porque eu quero criar um subdomínio. E aqui, tudo certo. Laranja mesmo. Salve. Tem que criar o www também. www, ponto. Mesma coisa. Aí aqui o IP. Ó, eu vou copiar daqui mesmo. Vou colar. Salve. Pronto. Já temos o IP www. E o IP. Já temos o recorde www e o recorde comum do domínio, tá? No meu caso, o subdomínio não muda nada pra você. Minha filha acordou. Se você ouviu um grito, não esquenta não. Tá? Porque eu tenho que terminar isso aqui, senão vai ficar um conteúdo quebrado. Eu não quero passar conteúdo quebrado. Precisa esperar um, dois dias pra poder continuar. Vamos lá. Vamos começar a instalar aqui. Até eu tô agoniado pra terminar logo isso aqui. Vamos criar, ó. Criar um diretório. Por quê? Você tem que criar um diretório. Tá bom? Ele pede pra criar esse diretório aqui. Eu vou dar um Enter. Vou colar. Aí esse diretório, Ghost, você pode mudar. Eu vou colocar bem aqui, ó. É, no caso aqui, Ghost, né? Ghost WPX, que é o nome do meu site. Eu posso até pôr .com.br se eu quiser. Não tem problema nenhum. Tá? Eu vou deixar só assim. WPX. Pronto. Ghost WPX. Vou copiar. Vou vir aqui e vou colar. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai criar um diretório. Uma pasta. Pronto. Criou. Agora nós vamos dar liberação pra essa pasta, pra esse usuário. O que você vai fazer? Vai pegar o nome do usuário. Qual é o seu usuário? O nome do meu usuário é esse aqui, ó. Ghost WPX, tá? O que eu vou fazer? Tá vendo onde tá o user? Você põe aqui, ó. Aonde tá o outro user, você põe aqui também. Aí aqui, qual é a pasta? Var www. O nome da pasta que você acabou de criar, tá bom? Muito cuidado. Um erro aqui, estraga tudo. Siga conforme eu tô fazendo aqui. Ó. Ele vai dar liberação pra este usuário, Ghost WPX. Para o Ghost WPX, pra essa pasta aqui específica. Botão direito. Pronto. Já deu liberação. Agora ele tem acesso a essa pasta tranquilamente. E também, você tem que dar o quê? As permissões pra essa pasta. Só que você não vai pôr Ghost aqui. Vai pôr a pasta que você criou. Cuidado, tá? Um erro aqui vai comprometer toda a sua instalação. Pronto. 775 é a liberação. É a permissão. Ghost WPX é a minha pasta. Pronto. Agora nós vamos navegar até aquela pasta. Esse aqui não precisa nem... Basta digital. CD, barra, varra, barra, w, barra, ghost. Ó. Já existe, tá vendo? Ghost WPX. No meu caso aqui é Ghost WPX. E aí já tá nessa pasta. Se eu der um ls aqui, ó. Não preciso dar ls, tá? Vou só mostrar. ls. Não tem nada na pasta. Tá vazia. Agora sim. Nós vamos Ghost Install. Se tudo deu certo, vai dar certo. Se der errado, eu vou te mostrar também. Tá? Ghost Install dentro dessa pasta. Interessante. Você tem que estar com o usuário Ghost que você criou. servidor e tem que estar dentro dessa pasta. Tá vendo aqui, ó. Usuário. Arroba. Servidor. Aí o URL. No caso aqui o URL não. É diretório, né. Var, www, ghost.wpx. Tá? Você pode fazer dentro da HTML também. Não tem problema. O que eu vou fazer? Ghost Install. Vamos ver se vai dar certo. Agora cruze os dedos. Se não tiver apontado aqui, você vai ter problemas. Tá bom? Ó. Minha filha chorando. Ela acordou porque minha esposa vai pra academia. E... E deixa ela dormindo, né. Quando ela volta, ela acorda. Hoje acordou mais cedo. E geralmente é esse horário que eu gravo. Pra vocês verem. Eu já tô no terceiro vídeo gravando hoje. E eu preciso fazer isso porque minha filha... Depois que ela acordaria, eu não consigo gravar mais não. Vai vendo. Não, posso cortar. Vou ter que esperar. Aqui tem um detalhe importantíssimo. Hum. Entre com o seu blog URL. Se você deixar local host, é se você tiver instalado na sua máquina local. Senão não vai funcionar. Mas nós temos o quê? Eu criei um site, né. Que se chama... Ghost WPX. No meu caso, tá. Criou um site não, né. Um domínio. Ghost WPX.url Aqui.com Esse é o meu. Você vai colocar o seu. Você viu que eu criei aqui, né. O DNS, ó. Ghost WPX. Você vai colocar o seu. E aí eu vou vir aqui, ó. Vou apagar, tá. Um backspace. Depois do botão direito. Aí ele já vai colar, ó. Enter. Pronto. Qual é o hostname? Vou colocar o host. Enter. Use name mais query. Root. Tá. Você vai deixar root. Enter. Agora é que tá. Eu penei nessa parte aqui. Porque eu colocava a senha do usuário root. Mas não é. É do usuário root mais que ele. É aquela que nós criamos. Aquela enorme, tá. Tá bem aqui, ó. O que eu vou fazer? Botão direito, tá. Colou. Enter. Aí ele vai criar um nome do banco de dados. Nome não. Um banco de dados. Você pode deixar isso que tá aí mesmo, ó. Enter. Aí ele pergunta. Você quer passar... Criar o... Ele vai criar o usuário ghost automaticamente aqui, tá. Se dá um enter ou um y, tá. É melhor você colocar o y porque você vai garantir. E dá um enter. Você quer que ele configure o IndianX? Y. Enter. Você quer instalar o SSL? Y. Já vai ficar com o HTTPS, tá. Enter o e-mail. No meu caso, MJ. Empedigi. Arroba gmail.com Eu já fiz tantos nisso. Não sei nem se vai dar certo. Desculpa, minha filha tá gritando desse jeito. Eu tenho que ir lá. Pronto. Vou dar enter. Tá acabando. Deu tudo certo aqui. Acabou, praticamente. Vai, 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 vai. Eu não vou cortar não, mas eu vou acelerar. Bom, olha só, pessoal. Olha lá, dá um oi pro pessoal. Acho que o negócio tá bem na frente dela. Você quer doce? E ela viu minha cocada, agora já era. Ó, do you eat 7 system mind. System D, sim, Y, enter. Vou ter que gravar com ela pra você ver. É, você quer doce? Só um pouquinho, tá. Ó, você quer iniciar o gosto? Agora sim. Se der errado aqui, eu vou dar um Y. Se der errado aqui, acabou. Se der certo, acabou também. Acabou pro bom sentido, né. Vamos lá. Ele instalou aí. Tá pronto. Não. Olha só. Deu tudo certo. Se ele aparecer essa mensagem, não precisa ser verde, tá. Ó, ghostwars instalado sucefulalala. É, para completar o setup, acesse. Aí ele vai me dar o URL com HTTPS, tá. Selecionei um detalhe. Eu falei que o botão direito, ele cola. Se você selecionar, ele já copia automaticamente. Você não precisa dar Ctrl C, ou clicar com o botão direito, copiar. Até que se você clicar com o botão direito, ele vai colar. Então, selecionou, ele copia. Aí vamos vir aqui. Vou dar um Ctrl V. E vamos acessar o nosso SiteGhost. E pronto. Olha só. Tá ok? Lembra quando você instala o WordPress e você tem lá aquela parte do URL barra WP Admin, né. Aí aqui não. Aqui é a sua URL barra ghost. Né, bem simples. Né, G-H-O-S-T. E aí você vem pra cá. Primeira vez acontece isso aqui. Já as outras vezes aparece a tela de login, tá. Então vamos lá. Criar account agora. Só uma pequena dica aqui, tá. Pra você que não criou ainda a conta lá no DigitalOcean, eu vou deixar meu link aqui abaixo. Que é exatamente esse daqui, ó. Que você tá vendo aqui. Quando você entra, você ganha 100 dólares pra poder tá utilizando, testando e fazendo o que for necessário, tá. 100 dólares, tá. Você tem 60 dias pra tá utilizando. Dá pra você comprar aí um servidor bem robusto e tá fazendo suas primeiras instalações pra estudar, pra testar ou pra uso próprio. Tá bom? Então fica essa dica. Nas outras aulas eu mostrei também, que eu uso esse bloco de notas aqui. Pra poder ir registrando tudo que eu tô fazendo, inclusive as senhas. E eu indico você fazer também. Eu vou vir aqui, ó. Gerar. Gerar senha, né. Vamos ver aqui. Eu vou gerar uma senha lá pra mim colocar aqui no usuário do ghost, tá. Site título vai ser ghost. WPX. Opa, errei aqui, ó. Ghost. Full name. E-mail. Ó, preenchi aqui com os meus dados. Agora eu vou gerar a senha. Eu sempre digo que você gera uma senha, porque aí fica interessante pra você tá utilizando os seus projetos, tá. Pronto, a minha tá anotada. Agora eu vou adicionar aqui. Aqui é bem simples, né. Vou criar um usuário comum. Aí agora vamos ver o que que acontece. Eu vou expandir aqui. Olha só. Ele fala se eu quero colocar meu grupo de trabalho. Pessoas que vão postar aqui nesse meu blog. Eu não quero. Vou clicar aqui, ó. Pra fugir, tá. Pra sair. E pronto. Se você... Agora eu vou te dar um overview aqui de dentro. E depois vamos fazer algumas configurações, tá. Ele já vem pré-instalado. Basicamente o site pronto. Você só precisa alterar algumas coisas. Quando você passa o mouse aqui, tá vendo? Tem essa bolinha. Deixa eu aumentar aqui pra você. O zoom, tá. Tem essa bolinha aqui, ó. Se você clica nela, ela meio que mostra algumas coisas, ó. A sua URL de administração. Você pode mudar. Eu vou te mostrar depois. E goit. É sim, ok. Vamos. E o que acontece? Quando você passa o mouse aqui, clica aqui em view site, você vê o site dentro da administração. Tá ok? Você tem todas as opções aqui. Ou você pode clicar nessa setinha. Que ele vai abrir uma nova aba, né. Aqui no front, né. Pras pessoas verem. Como que as pessoas vão ver naturalmente. Ele vem com esse layout. É bem bonito, bem simples. Eu acho que uma pessoa vai querer um blog e não precisa mudar isso aqui. Tá ótimo. Quando você clica, ele abre aqui a postagem, né. Aqui embaixo tem um rodapé. Tudo isso aqui é alterável. Só que não é tão simples quanto o WordPress. Mas também não é difícil, tá. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem uma categoria que ele chama de tag, tá. Ele não chama de categorias, e sim tags. Não tem categorias aqui. É bem bacana. Aqui em cima ele já criou um menuzinho de URL social. E aqui, né. A logo. Você pode pôr uma logo aqui. Aqui tem as tags. Ele mostra como funciona a distribuição das tags. Como se fosse uma categoria lá no WordPress. A home é a home. Autor. No caso aqui só tem o Ghost. Que é o autor dos posts, tá. E help ajuda, né. No caso você vai pro site do Ghost. Aqui é interessante que tem toda a documentação. Então você pode pegar qualquer tutorial de tudo que você quiser fazer aqui dentro. É lógico que alguns são mais avançados. Então você vai precisar saber algumas coisinhas de programação mesmo. Não queria usar essa palavra, mas é. Mas beleza. Pra quem é usuário comum, o Ghost já entrega 90% pronto. Você vai precisar fazer pequenas alterações. Como por exemplo, aqui vou dar o overview primeiro. Aqui em Manage, você tem os posts, né. Você tem as páginas, tags e staff. Staff nada mais é do que o grupo de trabalho. No caso meu já tem o Warner, que é o criador, né. O proprietário. E o Ghost, que é um autor. Eu posso incluir ele, assim como os posts dele também. Aqui nós temos as tags, que são as categorias. Você pode criar uma. E aqui funciona dessa forma. Você clica aqui, né. Ele já abre aqui, ó. Invite People. Convidar pessoas. Aqui na tag, você pode ver as tags públicas e internal tags. Que são tags internos. Só pra você, aqui dentro, saber e poder gerenciar aqui suas postagens, né. New tag, você adiciona uma nova tag. Olha só. Tag de teste. Aí, ó. Slug é a mesma, né. Com descrição. Pronto. Aqui o imagem. Você pode colocar uma imagem como se fosse a imagem da tag, tá. Ó. Vou usar essa imagem. Eu vou usar essa imagem pra tudo, tá. Pra todas as imagens que for preciso. Ela é bem grande. Ela é 1920x1080. Inclusive, o Ghost, ele indica você usar no máximo até 2000 pixels, né. E ele vai cortar pra você conforme necessário. Ó. Aqui é o meta title. Esse aqui já é o SEO. Tá vendo? Lembra lá no WordPress que você tinha que instalar o UASTE? Ou outros plugins de SEO. Aqui já tem inserido, ou seja, integrado no core mesmo do Ghost. Aqui você tem a meta tag e a meta description. Ou você deixa nulo porque ele vai pegar a que você colocar aqui. Ou você pode fazer uma diferente exatamente como vai aparecer aqui quando alguém pesquisar no Google, tá. Eu vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser pode fazer a diferença. Essa aqui é só pra mostrar pra você como criar uma tag. Pronto. Tá salva. Se você vir aqui nas tags, ó. Agora tem duas. Tag de teste. E a get started. Que é a tag que já vem default nele. Beleza. As páginas não tem muito o que dizer. Páginas são páginas. Sério. Não tem muito o que dizer. Ó. Vou criar uma nova página aqui embaixo ou aqui em cima. Por exemplo, de contato, né. Você pode colocar aqui contato. Aí aqui você descreve. Descreve a página de contato. Bom, essa aqui é a área bem simples. Aqui é onde você vai produzir o seu conteúdo. Como eu disse, ele é diretamente ligado à produção de conteúdo para os seus blogs. Você entra aqui. Você tem o título. E aqui você tem como colocar o seu texto. Não sei se você já viu o Medium. Mas ele funciona mais ou menos desse jeito. Você seleciona. Ó. Quer colocar um link? Seleciona. Aqui tem negrito, itálico, título H2, título H3, citação e um link. Você pode colocar o link aqui, tá. Então, é muito simples. Passar para o próximo parágrafo, dá um Enter. Aí você dá um Enter e você tem a opção de colocar a imagem, embedar, né. Como YouTube, Twitter. Basta colar o link e ele já carrega para você, tá. E aqui você pode pôr imagem. Olha só. Vou colocar uma imagem aqui de teste. Pegar uma imagem aqui. Ele pede para subir a imagem. Eu vou subir essa outra imagem aqui. Só para testar. E você tem a opção de você colocar ela na largura do conteúdo ou numa largura maior, tá. Ou mesmo expandir ela 100% da largura do seu post, né. Em questão. E aí eu vou vir aqui, ó. Quando você clica na engrenagem, ele só tem as opções, tá. Aqui é para você voltar. Aqui ele mostra o status, né. Aqui o título. Aqui o conteúdo. E aqui nós temos publicar. Você pode definir agora. Ou você pode agendar. E você vem na engrenagem e você tem algumas opções. Por exemplo, carregar a imagem da página. Que é a imagem destacada. Vou colocar essa que eu estou colocando para todas, né. Aí aqui é a URL, né. No caso aqui o slug. E também a data de publicação. A tag. Vou utilizar a tag de teste. Aqui você tem o excepto. Que é aquele except, né. É como se fosse um resumo. Autores. No caso sou eu. Tem o ghost também. Ele está traduzindo aqui automaticamente. Deixa eu tirar. Nossa, está original. Senão não dá para me escrever aqui, ó. Ó. Aqui no caso é um resumo. A mesma coisa que tem no WordPress, né. Aqui metadata. Agora esse aqui que é o grande tchan do ghost. Olha só. Metadata, ele simplesmente é aquela parte do SEO, né. Ó, você tem o metatítulo. Que é o título diferenciado somente para o Google, né. O metadescription. Canalical URL. E aqui ele mostra como vai ficar. Ó. Né, aqui eu coloquei. Só para exemplificar. Como entrar em contato conosco. Aqui em uma breve descrição. Blá, blá, blá. E vai mostrar assim, ó. Lá no Google. Tá. Ele já tem integrado a metadata, tá. Aqui também Twitter card. Olha só. Ele vai pegar aqui. Você pode colocar uma imagem específica. Somente para o Twitter. Aqui, mesma coisa. Para o Facebook. A mesma coisa que... É... Se você quiser injetar um código. Lembra que no WordPress você tem que instalar aquele plugin. ADD footer, né. E header script. Alguma coisa assim. Ou alguns temas que são pagos. Que oferecem essa possibilidade. Aqui não. Ele já tem, ó. No head. E no footer. Impressionante, né. Se você quiser colocar um código analítico. Ou qualquer outra coisa. Tá bom. Apesar que ele tem também geral para o Ghost. E tem individual cada página. Se você quiser colocar, por exemplo. Um código aqui do Facebook. É... Um track, né. Para você poder fazer remarket. Alguma coisa. Um pixel. Você pode colocar aqui. É muito, muito bom. E factory page. Você pode falar para ele que essa aqui é uma página de destaque. É um post de destaque, né. Eu estou falando de página. Mas é a mesma coisa para post. Não muda absolutamente nada. Eu vou ver quem publish e vou publicar. E aí agora, vamos ver. Vou vir aqui e vou dar uma olhadinha. Você viu que eu vim aqui na engrenagem, né. E vou dar uma olhadinha. E olha só como é que está a nossa página. Tá. Contato. Aí tem aqui a imagem destacada. Aí tem um texto. Depois tem imagem grandona. Ficou esquisita porque eu fiz na doida aqui, né. Mas se você quiser pode colocar essa imagem aqui, ó. Somente ajustada. É... E... Colocar texto, né. Deixa eu pegar um texto aqui. Ó. No Receptor eu vou colocar esse aqui. E vou colocar texto aqui, ó. Senão fica esquisito, né. Texto. Pronto. Vou só dar uma quebrada aqui. Aqui eu vou colocar um título. Ó. H2. Pronto. Vou colocar o link aqui para vocês verem, ó. O link. O link. Vou colocar o próprio site aqui. Pronto. Ah. Quero uma citação. A citação vai vir até aqui. Eu seleciono ela, né. E venho aqui e coloco uma citação. Pronto. Agora eu vou publicar de novo. Opa. Aqui não. Aqui no update. Aqui sim agora. Aí eu venho aqui, ó. No home. E... Na verdade não vai estar aqui porque eu criei uma página, né. Eu devia ter criado um post. Mas beleza. Eu vou vir aqui no preview. Vou visualizar a página. Tá aqui. Contato. Pronto. Tá tudo aí. Tá. Olha a citação como é que fica. Você pode mudar de CSS. Depois eu vou te mostrar. Aqui o link. Aqui a imagem agora pequenininha. É muito bacana. Eu gosto muito da apresentação do Ghost, tá. E beleza. Tá tudo feito aí. Agora vamos voltar. Pra gente dar continuidade. Aqui nós temos os posts. Que na verdade você tem todos os posts. Olha lá. Aqui você pode... Vamos rear eles, né. Com filtros, ó. Todos os posts. Ou post por autor. Post por tag. Ou... É isso aqui. Não sei o que que é. E aí você tem aqui os drafts. Que são os que estão em modo rascunho ainda. Os que estão programados. E os que estão publicados. E se você clicar em post aqui ele mostra todos. E no mais você cria um novo post. Vou clicar no mais. Aí aqui tem, ó. Aqui eu criei o título. Agora eu vou criar o texto. Olha só. O que que eu fiz? Eu colei o link. E olha o que que ele fez. Já colou aqui pra mim um card, né. Ele tem essa questão agora na versão 3.0. Eles adicionaram essa opção. Mas eu não quero isso aí. Eu vou pegar um texto aqui, ó. Vou pegar esse texto aqui. Vou entrar. É só pra mim ter como um texto mesmo. E vou vir aqui, ó. Vou colar, né. Vou excluir isso aqui. Eu quero só o texto mesmo. Eu não quero o link, não. Vou colar. Não quero título. Texto, texto. Fazer um postzão aqui. Tá ok? Igualzinho aquele lá que nós fizemos. Tá ok? Só que eu vou meter uma imagem aqui agora, ó. A mesma. Que eu tô usando a mesma. Toda vez você tem que subir uma imagem, tá. Ou você pode vir aqui, ó. Vou excluir. Eu vou vir aqui, tá vendo, ó. Você tem esse íconezinho. Você pode pegar a imagem aqui do Splash. São imagens gratuitas. Aí você tem que saber inglês, né. Eu vou colocar aqui. Website. Será que ele retorna alguma coisa? Ó, website. Vou pegar essa imagem aqui. E vou inserir imagem. Pronto. Já tá aqui. Bacana, né. As tags. Vou pegar minha tag de teste. Vou colocar o Get Starting também. O Except, vou pegar um pouco desse texto aqui, ó. Vou voltar aqui. Vou colar. O autor, só eu mesmo. Metadata. Mesma coisinha, tá. Aí aqui passou, ó. Aí aqui você põe qualquer título. Aqui vai ser outro título. Aqui, Canonical, não vou mexer, né. Não precisa nesse caso. E aí todas as outras aqui. Não vou mostrar tudo de novo, né. Post e página funcionam da mesma forma. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar uma imagem. Imagem qualquer. Vou pegar essa daqui. Vou fazer diferente. Pronto. Ela tem a opção de ficar grande, ó. Ou 100%, né. Eu vou fazer assim. E pronto. Agora eu vou vir aqui na engrenagem. Tá tudo certo aqui. Vou publicar. E agora quando eu vim aqui no início, ó. Home. Já vai ter o meu novo post. Tá vendo aqui? Ó como fica bonito, tá. Ó. Agora já eu sou o autor. Se eu clicar em mim, ó. Vai mostrar todos os posts que eu tenho. No caso só tem esse. Ele mostra grandão porque só tem um. Quando tiver dois, ele vai diminuir. Assim como você tá vendo aqui nas tags, ó. Tá. E aí eu entro, ó. Tem aqui um resumo. Aqui o autor. É muito bonito. É muito simples, tá. E aqui toda a imagemzão grandona. E todo o contexto, tá. Ok. E aqui nós temos o rodapé. Vou fechar aqui. Vamos mostrar mais. Vou voltar aqui a impostos. E aqui embaixo. Vamos lá. Vamos passar pra parte de baixo. General. Esse vídeo pode ficar um pouco grande, mas eu quero fazer capítulos completos, tá. Não quero fazer uma coisa e você ficar esperando, não. Você vai saber tudo do gosto aqui que tá nessa tela. Tá. E depois vamos passar pro próximo passo. Title Description. É a descrição do seu site. Um site demonstrativo do gosto. Time Zona. Eu utilizo menos três aqui, né. Onde eu tô. Buenos Aires. Aí você pode ir fechando. Close. Close. Linguagem. Tá em inglês. Eu vou te ensinar como traduzir depois, tá bom? Fecha. Publicar ícone. Aqui é o ícone do seu site. Eu vou pegar lá no WPX. Cadê? Ele fala aqui qual é a imagem, ó. Ele fala que tem que ser 60 por 60. Eu vou pegar essa 32 mesmo, tá bom? Ó, pronto. Tem que ser PNG também. Aqui, ó, ele fala um, meio que um banner, né. 600 por 72. Ele te dá as dimensões exatas. Eu não tenho onde ser 600. Eu vou pegar essa aqui mesmo. Vamos ver o que acontece. Essa aqui, ó, é a Publication Logo, tá. E a Cover. É que vai ficar atrás ali no início, na página inicial, tá. Eu vou pegar essa daqui mesmo. Ele também fala o tamanho aqui. Não, não fala. Uma imagem com a largura máxima de 1920, tá. E aqui, Metadata. Por quê? Existe a Metadata de cada post. E existe a Metadata da página inicial, digamos que seria o seu blog por completo, tá. Aí aqui você pode pôr a descrição. Ele tá pegando aqui, ó. O Ghost, WPX. Aqui é a URL. E um site demonstrativo Ghost. Foi o que eu coloquei lá no início, tá. Mas se você quiser, faz aqui de uma forma mais avançada. Assim como o Twitter Card e o próprio Facebook Card, tá bom. Ele já tem isso aqui tudo integrado. Um SEO incrível, tá. E aqui, vamos lá. Social Accounts. Vou expandir. Ele tem Facebook e tem Twitter. Tem como adicionar outros? Tem. Mas não por aqui, tá. E Advanced Settings. Site privado. Se você fizer isso aqui, ele vai se tornar privado. Eu vou salvar aqui, ó. E vamos ver como é que ficou. Ó, vou clicar aqui na setinha. Tá vendo, ó. Ficou a imagem atrás. Ficou meio que um logo aqui. E o texto aqui descritivo, tá. Essa logo ficou simplesmente horrível. Eu vou até remover ela. Que é essa daqui, ó. Vou deletar. Vou salvar de novo. E vamos ver como é que fica. Pronto. Agora ficou o nome. Fica muito melhor, né. E aqui em cima, tá vendo. Não sei se você percebeu. Mas aqui em cima, ó. Minha setinha tá subindo. Tem o Fave Icon. Que nós já trocamos aqui. Tá bom. Aqui em Design, é como se fosse lá em personalizar no WordPress. Tá bom. Aqui é a parte onde você vai instalar o tema. Mexer com o menu. Tá bom. Ele tem a navegação em primária e secundária. Esse aqui já é padrão do gosto, tá. Se você comprar algum tema ou adicionar outro tema, pode ser que mude um pouco. Mas esse padrão aqui ele sempre vai ter. Pode adicionar. Ok. Ou eles cancelar aqui, por exemplo, secundário navigation. Basicamente é esse aqui. Olha, já tem uns ícones. Home, Tag, Auto, Help. E aqui você tem as URLs. É bem manual, mas é bem simples. Se você quiser adicionar um novo, ó. Clica aqui no Mais. E aí você põe, por exemplo, Contato. E aqui eu já sei que é esse aqui. Então, Contato, né. Pronto. Agora eu já tenho um contato. Vou salvar. Vou vir aqui em Home. Tá vendo aqui, ó. Tag, Auto, Help. Agora, Contato. Aquela página que nós criamos de contato, tá. E se você quiser excluir um, por exemplo, eu não quero Help. Tá. Vou excluir Help e salvo. Agora o Help vai sumir daqui, ó. Pronto. O Help sumiu. Bom, é bem simples dessa forma. Secundário navigation. Eu vou colocar aqui, ó. Teste. Vou adicionar aqui, teste. Aí aqui eu vou pôr Contato também. Aqui eu vou pôr Políticas. Ah, mas não existe. Não tem problema. É só pra me testar aqui pra ver onde vai aparecer. Atualizei. Tá vendo que ele aparece aqui do lado? Só que ele tem esse pequeno bug aqui. Eu não sei o que que é isso. Isso é do tema, tá. E aparece aqui, mas ele exclui a URL social. E também ele acaba gerando esse problema aqui. Então, o que que eu faço? Eu excluo e excluo. Eu vou utilizar. Pronto. Agora ficou top. E aqui embaixo nós temos o que? Os temas. Ó. Premium, Premium, Premium. Você tem que pagar, tá. E free. Esse aqui é o único gratuito, digamos assim. Mas você pode vir aqui, ó. Temes Marketplace. E ver os temas que eles têm disponível. Aqui você pode vir em Price e colocar Free. Aí você vê todos os que são gratuitos. E você pode baixar e instalar. Aqui não funciona com o WordPress. Por exemplo, que você pode vir aqui e clicar e instalar por aqui mesmo. Não. Você tem que baixar. Depois você tem que vir aqui, ó. Upload a theme. Tá. Goit aqui. Upload a theme. E você clica aqui e busca onde você salvou o seu tema, tá. E ele já vai ficar aqui ativo. Tá bom. Tem um detalhe, tá. Nos temas aqui, eles têm algumas instruções específicas. Você tem que dar uma olhada. Vou clicar aqui nesse preview só pra você dar uma olhada. Como eu não tô instalando mesmo, eu vou deixar assim. Depois, se nós for instalar algum, eu mostro a diferença. Ó. Esse aqui tem um menu secundário aqui embaixo. É até bonito esse aqui, né. Bem bonito mesmo. E aqui nós temos Developed Dockers. Nada mais é do que os desenvolvedores, tá. As coisas que tem. É uma espécie de tutorial. Lembra que a gente instalou o Ghost no servidor? Foi um docker desse aqui. Tá. Um documento desse aqui que ensinou. Então, aqui tem várias instruções. Nós estamos utilizando o Casper. Que ele vem por default. Na versão 3.0.8. Tá bom. Você pode até baixar o tema e fazer a alteração. E depois subir ele aqui. Não tem problema nenhum, tá. Code Injection. Lembra que eu falei que você podia colocar o pixel do Facebook ou algum código individual em cada página? Aqui você pode pôr em todas as páginas automaticamente. No site todo. Muito usado, por exemplo, o Google Analytics, tá. E aqui nós temos integrações. Aqui que a mágica acontece com a questão externa, né. Ah, mas eu quero integrar ele com algum outro serviço que eu tenho de meu marketing. Por exemplo, meu Timp. Você pode. Basta você clicar aqui. Ele vai te levar pra lá pra você logar e fazer toda aquela alteração. Pegar o seu, digamos assim, a sua chave, né. E integrar lá no seu site. Tá bom. Eu vou fechar aqui. Não vou utilizar. Aqui nós temos API, Slack, Splash. Tem muitos, ó. Se você vir aqui em More, ele mostra todas as integrações. E ele ensina aqui como você vai adicionar no seu site. Ele não te joga, não. Ele te mostra como você vai trabalhar aqui, tá. Todas as integrações. E aqui, ó. Custo integração. Aqui nós vamos usar demais. Os templates mesmo que eu tenho utilizado pago. Eles vêm aqui. Você clica. Cria um nome, tá. Nome da integração. Você cria. Ele vai te dar uma API de conexão. Essa API aqui de conteúdo. Essa API aqui do administrador. E essa API de URL. E aí você pode adicionar algum webhook ou mesmo alguma conexão que utiliza API, tá. E vai funcionar bacana. Como, por exemplo, o Discos. O Discos é um sistema de comentário que nos temas aqui do Ghost vem. Você precisa pegar essa Content API Key aqui do Discos e colocar lá. No próprio tema, tá. Eu vou mostrar isso depois. E nós temos, por último, depois das integrações, Labs. Aqui tem um recurso interessante, ó. Você pode mudar para o escuro, para o claro. Só questão de visual mesmo. Esse solzinho aqui. E aqui nós temos o Enable Members. O que é isso? Quando você clica aqui, ó. Aí eu vou salvar, né. Você tem uma opção muito interessante aqui. Aparece aqui, ó. Surge aqui em cima. Subscribe. A pessoa pode clicar e ela pode se cadastrar no seu site. E aqui tem algumas vertentes, né. Que eu vou tentar passar para você. A pessoa vai colocar o e-mail e vai se inscrever. Mas e aí? Como é que funciona? O que é que vai? Como vai se dar, né. Aí você tem que configurar aqui, ó. Aqui está habilitado. Connect Strip. Infelizmente, ele só funciona como Strip até agora. Strip é um sistema de pagamento tipo o PayPal. Só que ele é internacional. Ele não tem aqui para o Brasil ainda. Então, não sei como funcionaria. Eu mesmo não estou utilizando. Talvez, mais para frente, ele se integre um PayPal da vida aqui. Tá? E vai funcionar muito bem. E vai ser muito bem-vindo. Na questão de pagamento. Tá bom? Na questão de pagamento. Eu até criei uma conta lá no Strip, mas não tem como porque é totalmente internacional, tá. Bom, Subscriber Pricing. Pricing. Subscription. O que acontece? Por mês, quanto vai custar? Dezenove e noventa. Por ano, cento e noventa e sete. Eu vou dar um exemplo aqui. Pronto. Ou, se você quiser, pode pôr gratuito. Gratuito. Ou seja, não põe preço nenhum, né? Alô, free memory. Se você quer que deixar aqui os membros gratuitos, eles se cadastrem. Assim, aqui, os seus posts, ele vai estar público, só membros, ou seja, só quem é cadastrado para acessar, ou só quem pagou. Porque tem diferença, né? Quem é público, quem se cadastra e quem se cadastra e se torna um membro pago. É diferente. Eu deixo tudo público, senão o seu site vai ficar meio que restrito, tá? E-mail settings. Você tem que criar um e-mail com esta terminação aqui, tá? Você pode colocar aqui o seu e-mail. Por exemplo, você cria aqui um contato. Vai ficar contato, arroba ghost.rl aqui, ponto com. No meu caso, tá? Aqui a moeda, só tem inglês também. Esse aqui é do MailGun, tá? Um sistema de e-mail que eles utilizam aqui como padrão. Aí você coloca a API aqui, pronto. Já vai funcionar, tá bom? Aqui, imported content. Tem uma opção muito interessante lá no WordPress, que é um plugin próprio do Ghost, que você pega todo o conteúdo do Ghost, ou todo o conteúdo do WordPress, salva em um arquivo JSON, e importa aqui. E pronto. Todo o arquivo, todos os posts do seu site, o WordPress, passam pra cá. Você só tem que fazer uma alteração FTP. Alteração não, né? Subir o arquivo de imagem, porque ele não traz as imagens, ele traz só os posts. Aí você traz as imagens e cola dentro da URL de conteúdo, e aí passa a funcionar. Ele captura as imagens certinhas. É incrível, tá? Aqui você pode exportar o conteúdo. Por exemplo, eu quero baixar todo o conteúdo do meu site, que eu vou fazer uma alteração e arriscado. É meio que um backup. Você exporta, ele salva tudo direitinho. E deletar todo o conteúdo, você deleta e deixa o seu site limpo, tá? Esse Night Shift é a mesma coisa do solzinho, ó. Pra ficar escuro ou claro. Redirect, você pode criar redirecionamentos aqui, sem instalar plugins lá, como no WordPress, tá? E rotação, um roteamento. Você tem que fazer um roteamento aqui, dependendo do tema, se você vai utilizar essa questão aqui, ó. Paga, tá? Se você for utilizar a questão de inscrição, eles vão pedir pra você o roteamento. E aqui, pra você testar e-mail. Ó, vou tentar enviar um e-mail de teste. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque não tá configurado ainda o SMTP. Né? O meu servidor tá lá, tá funcionando, tá com a porta SMTP aberta. Só que ele não tá ainda linkado aqui. Por quê? Porque não tem nenhum sistema ainda de SMTP integrado aqui ao Ghost. Ele utiliza o nativo aqui, que é o MeioGum, tá? Mas se você não vai utilizar o MeioGum, então você utiliza aqui um externo. No meu caso, eu utilizo o SendGrid. Eu simplesmente pego a API e a porta SMTP e o meu usuário e senha, no caso que é a API, e colo aqui e pronto. Aqui não, né? Eu vou te mostrar onde que é. Só que essas configurações, eu vou deixar pra depois. Aqui, eu tô dando um overview e mostrando como funciona o Ghost por dentro, aqui na área administrativa, tá? Enquanto ele carrega ali, que eu sei que vai dar erro, eu vou vir aqui, ó. Você pode vir a Vault Ghost. Aqui tem toda a documentação, tá? E aqui é o grupo, né? De desenvolvedores. Você pode vir aqui também, ó. O que há de novo. Ele mostra o que há de novo aqui no... Nessa versão do Ghost, né? E, ó. Deu erro, tá vendo? Recast. É requisição rejeitada pelo servidor, tá? Eu acho que é isso. Mas deu erro. Importante saber que deu erro. E vou clicar aqui, de novo, no meu usuário. Ó, meu profile. Eu posso alterar meu profile. Posso alterar a senha. Posso colocar aqui. Preencher, né? Salvar. Colocar um cover aqui. Uma imagem de fundo. Trocar aqui a imagem. E aqui nós temos outras coisas aqui. Aqui é o suporte. Twitter do Ghost. E o manual, né? De usuário aqui do Ghost. Manual do próprio Ghost. Tá bom? E esse aqui é o nosso Ghost. Olha como ele é simples, né? Eu gostei bastante, tá? Muito bonito mesmo. Tá? Esse layout aqui, ele pode ser alterado com o tema. Você pode alterar aqui, por exemplo, a quantidade de posts. Isso aqui é bem simples de fazer. É dentre outras coisas, tá? Mas, basicamente, ele vem desse jeito. Ele já vem pronto. Você só precisa fazer aquelas configurações que eu mostrei. E acabou. Aqui agora é só apostar. Só tem uma configuração mais, digamos assim, interessante e necessária, que é a tradução. Que, infelizmente, é manual. Mas eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo. Tá ok? Olha só. Tô aqui dentro do site. E esse é o tema que nós vamos instalar. Olha como é bonito, né? Ele coloca aqui. Ali tem um menu em cima. Se você clicar nos três pontinhos, ele mostra alguns relacionados, né? Alguns mais posts, alguma coisa assim. Aqui em cima ele tem esse sistema aqui de noite ou dia, né? Luz ou sem luz. Pra quem gosta de ler no escuro, sei lá. Não sei se alguém gosta disso. Já vem no tema. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu mesmo não gosto. Mas já vem, né? Então, deixa aí. Aqui fica o título e tal. E uma imagem de fundo. Aqui os posts. Olha como é bonito. Você passa o mouse. Olha só. Ele vem pra frente. É super moderno. Limpo. Olha só. Não tem aquele monte de frescuriada. Aquele monte de coisa atrapalhando. E quando você entra num post. Olha só. Ele mostra aqui o banner. A imagem destacada. E já começa o post. Aqui, ó. Ele já tá em português. Percebe? Março, né? Março, né? Dez. Dia dez de dois mil e vinte. Tinha que ser ao contrário, né? Não. Tinha que ser dez de março de dois mil e vinte. Mas, beleza. Aqui tem essas três widgets aqui, ó. Que serve. Esse aqui é o contador. Quando a pessoa vai lendo, ó. Ele vai preenchendo, né? Mostra o tempo de leitura. Pra pessoa saber se tá no começo, no meio ou no fim. E aqui também serve como uma setinha pra subir pro início. E tem compartilhar no Twitter e Facebook. E se você descer, ó. A fonte dele é muito bonita. Ó. Coloquei uma citação aqui pra você ver como é que fica. Uma imagem. Aqui um vídeo do meu canal. Inclusive, esse curso aqui tá muito bom. Curso de loja virtual. Um e-commerce no WordPress. Se você não viu, vou deixar o link aqui abaixo pra você ver. É completo. Assim como esse do Ghost, esse aqui também tá completo. E aqui tem um autor. Eu não escrevi nada, né? Só tem meu nome. E aqui, ó. O Discas. Tá? Ele já vem preparado. Só que você tem que fazer uma pequena alteração. Eu vou te mostrar como fazer isso. Não agora, né? Primeiro, nós vamos instalar o tema. Eu tô te mostrando ele. E aqui mostra o relacionado, né? Recomendados. A pessoa termina de ler. Ela comenta. E ela tem outros pra ver. E aqui mostra o usuário. O usuário não. O autor, né? Assim, eu vou mostrar aqui no início. Ó. Tá vendo? Aqui é o Filmezac. Aqui já é o Ghost. São alguns posts que já vem pra gente poder tá trabalhando aqui o template, né? Então, beleza. Agora você tá curioso e quer saber como instalar e qual é esse tema. Vamos lá. Eu já coloquei aqui a logo também, ó. Vou sair. Você vai vir aqui em Design, né? Eu já mostrei pra você. Então, eu vou mostrar todo o passo a passo. Você coloca a sua URL, barra Ghost. Se tiver logado, já entra. Se não tiver logado, você já vem pra cá. Isso aqui é como se fosse o WP Admin do WordPress. Olha só. Aqui tem esse tema aqui que é muito bom também, ó. Já instalei ele. Esse Massivelli. Não sei o nome disso aqui. Ele é muito bonito também. Só que eu não gostei muito do estilo dele. E aqui, se você clicar aqui, ó. Tem Marketplace. Você vai pra um marketplace de temas. Eu já mostrei isso aqui, né? Mais ou menos. Você vem aqui e coloca Free. E nós temos vários, tá? Eu instalei isso aqui. É muito bonito também. Eu achei mais feminino, né? Mas vai de cada um. Tem vários aqui. Aí você pergunta. Por que você não instalou? Não deixou o original? Porque o original não tem tradução. Tá? Você vai ter que ir lá no código. E traduzir parte por parte. Eu já fiz isso. Funciona. Só que não é a forma mais prática, né? Minha luz. Minha luz. Acende. Não é a forma mais prática. É melhor você pegar um template que tem mais funcionalidade. Como nesse caso, nós pegamos esse. É esse aqui, ó. Liel Bling. Liel Bling. Tá? Ele é gratuito. E tem tudo aquilo que eu te mostrei. Tá? Aqui ele não parece tão bonito. Mas lá ele se mostra muito, muito bonito. Como eu pude mostrar pra você. Como você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Download, tá? Você pode ver um preview também, ó. Vamos ver o preview? Na verdade, o preview é o que eu já mostrei no meu tema, né? Ó. Tem aqui. Tem tudo isso aqui, ó. Esse aqui é o destaque. Eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. Ó. Muito, muito interessante esse template. Isso aqui, na verdade, eu nem vi. Ah, todos os destaques, ó. Ele mostra aqui no slide. Muito bom. Eu vou colocar um destaque lá. Subscriber também, eu não vi. Eu vou ver se eu dou uma olhadinha lá e vejo como é que coloca, tá? Esse aqui também, o buscar, eu não vi. Eu vou tentar implementar tudo, tá? Olha só, aqui é a mesma coisa. Bacana. Bom, vamos baixar e vamos instalar? Você vai clicar aqui em download, tá? Ah, detalhe. Se você tá gostando, dá seu like. Dá seu like, ajuda. Eu tenho que chegar a 20 mil inscritos. Eu tô com 3 mil. Muito pouco, né? Mas eu vou chegar. Eu tenho fé e esperança também que vocês vão me ajudar compartilhando meu conteúdo aí. Olha só. Você pode vir aqui e clonar, né? Só que pode vir com muitas coisas esquisitas. Então, você tem que vir aqui, ó. Desce aqui, ó. Aqui tem meio que umas informações a mais, né? Você desce, ó. Ele mostra como é que é. E download, ó. Se você clicar aqui, ó. Você vai pegar ele, ponto zip. Você clica. Aí vai ter aqui, ó. Libera ele, zip. Tá vendo, ó. Você pode clicar aqui. E você já vai baixar ele, ó. A versão mais nova, 0.6.5. Se você quiser baixar outras versões, tem aqui, ó. E ele abaixou, tá vendo? Tá aqui na esquerda, zip. Aí o que você vai fazer? Eu vou desinstalar pra você ver como é que funciona, tá? Eu vou desinstalar todos, ó. Eu vou deletar esse. Ok. E vou deletar esse. Ok. E eu vou ativar o Casper. E vou deletar esse. Ok. Vamos ver lá se realmente deletou. Ó, ele tá com o Casper. Normal. É muito bonito também esse Casper, tá? Só que tem alguns problemas, como eu falei. Bom, vamos lá. Vamos upload tema. Aí aqui você clica, você abre a pasta que você baixou. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou mandar ele lá pra pasta do nosso curso. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou abrir. O curso de gosto tá aqui, ó. Libre 1, zip. Eu vou tirar esse 1 pra ficar só o nome certinho, tá? Basta você abrir, ó. Olha só, como ele é rápido, né? Ativar. E pronto. Já tá aqui, ó. Pretinho. Ativo, tá vendo? Você pode baixar ele também. Você pode fazer as alterações e criar um novo tema baseado nesse tema. É incrível. Vamos ver se já mudou. Ó, pronto. Já tá com o novo. Já tá aqui certinho. Igual estava antes, tá? Pronto. Tá tudo certinho. Olha só. Vamos ver aqui se o disco já veio. Não. Eu vou ter que colocar. É bom. Porque aí eu vou mostrar do zero, tá? Você vai vir aqui, ó. Em general. E você vai vir aqui em expandir a publication. Linguagem. Vai tá assim, tá? Em. Eu vou até salvar aqui pra você ver como é que ele fica em inglês, tá? Ó. Ó. 3.000 reads. Que tá em inglês, tá? Tem outras coisas também em inglês aqui. Só que quando você vem aqui e muda pra português. Ele. PTBR, né? Se não me engano é assim. Você simplesmente tem ele em português. Vamos ver se aceitou. Não são todos os templates que tem isso, tá? Tem uns templates que você tem que pegar. Um blog de notas. Aí vai ter em inglês. E entre aspas o que você vai colocar em português. Aí você altera todo ele na unha mesmo. Digitando ali o valor. Vai no Google Tradutor, né? Copiando termo por termo e vai trocando. Eu posso até mostrar isso se vocês quiserem. Ó. 2 minutos. Rage ainda não deu. Eu vou acessar a SSH e vou ver como é que é o código PTBR que ele disponibiliza. Talvez tenha aqui também, ó. Ó. Português Brasil. Ele tá ali, ó. Dizendo. Aqui foi quem traduziu, ó. Foi o Pedro Lopes. Eu só queria o código. Eu acho que não é underline. É assim, ó. Vamos ver. É porque eu tenho que entrar no SSH lá no template. Ah. 2 minutos de leitura. Pronto. Você nem precisa perder tempo indo lá no SSH. Eu entrei no SSH e vi qual é o código. Porque lá tem todas as partes, né? De tradução. Todos os arquivos de tradução. Aí tem esse PTBR. Basta você colocar o código aqui. Tá? O que acontece? Se o seu template tiver, ele vai avisar. Você viu aqui, né? Eu vim aqui, ó. Localizações. Tem inglês, espanhol, dentre outras, tá? Inclusive português e Brasil. E aí você entra lá no seu tema. Ó. Tá aqui o seu tema, né? Vou clicar duas vezes pra ele abrir. Tá vendo aqui locales? Tem uns que nem tem sequer essa pasta, tá? Se não tiver locales, ele não tem tradução. Mas aí você pode criar um arquivo de tradução. Mas aí é um saco, né? Olha só. PTBR. Mas beleza. Colocou PTBR e funcionou direitinho, né? Você tem que vir aqui no discos, tá? Você tem que criar aqui uma conta no discos. Não tem jeito. Você pode perceber que eu já tenho aqui, ó. O Ghost WPX. Aí tem esse aqui e outros que eu tenho aqui de teste. Aí, como você vai fazer? Vou visualizar aqui a administração. Você vai vir aqui, ó. Instalar discos, tá? Se você vir aqui no tema, olha só. Vou mostrar o passo a passo do zero mesmo. Integrações. Aí tem aqui discos. Quando você clica, ele já abre, ó. O passo a passo pra você colocar lá no seu código, né? Pra que o disco funcione. Infelizmente, tudo tem que ser feito no código. Tá ok? Eu vou traduzir aqui pra português. Aí ele fala que o primeiro passo é você copiar isso aqui, tá? Então nós copiamos. Colamos aqui. Depois ele fala que você tem que procurar lá em post HBS. Depende do tema. Ele fala que no Casper você tem esse post HBS e tem essa frase lá dentro. Você deve substituir esse if, u, tal, 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 por esse código. Tá? Mas vai depender. Tem tema que você já tem que colocar só API. Tem tema que você tem que trocar só esse exemplo aqui pelo nome. Tá? Não precisa colocar esse código todo. Esse mesmo não precisa colocar todo esse código. Tá? Então vai depender bastante. Aí você tem que encontrar o short name. O que é o short name? Aqui, ó. Administrador do discos. Pra onde ele vai? Exatamente pra onde eu tô, tá? Eu vou voltar aqui só pra mim não gastar tempo lá. E eu vou vir aqui, instalar discos. Aí, ó. Picker site. Se você escolher um site que você já tem. Ou criar um novo. Eu vou criar um novo. Aqui eu já tenho o meu cadastro. Você tem que ter seu cadastro. E isso eu não vou mostrar porque é muito simples, né? Website name. Eu vou colocar aqui, ó. Ghost. NV de novo. Porque senão vai dar conflito com o outro que eu já tenho lá. Categoria. Eu vou colocar negócios mesmo. Linguagem portuguesa e Brasil. Salva esse nome aqui, tá? Pronto. Aí, você desce, ó. Pode mudar também. Eu vou colocar aqui no básico. E aí, ele pergunta. Você quer instalar onde? Se for no WordPress, ele vai te dar um passo a passo. Nosso caso é Ghost. E aí, ele te dá esse passo a passo. Que, na verdade, não é. Você tem que ir lá e pegar aquele passo a passo que tá aqui, ó. Tá bom? Aí, o que ele fala? Você só precisa desse nome aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse Ghost, WPXNV. Você só precisa dele. Você fez isso aqui. Você vem em Configure. Aí, você vai colocar a URL do seu site. No meu caso, aqui é o próprio Ghost. Aqui, é uma política de comentário, se você tiver. Aqui, a URL, né? Aqui é o Summar, né? Tipo um resumo da política. Categoria Negócio. Uma descrição. Aqui, não vou colocar nada. Tá vendo? Tá tudo certo. Aqui, eu vou colocar Sans Serif. Ou, você pode pôr automático. Ele vai pegar do próprio Ghost, tá? E aqui, também. A cor. Eu vou pegar automático. Do próprio Ghost. Completar o setup. E pronto. Aqui, ele tá explicando como você deve fazer pra configurar. Tá? Se você vir aqui em Configurar. Aí, você vai escolher o novo. No meu caso, aqui. Os que eu já tenho. Agora, este. Vou configurar. Ó. Esse nome aqui, é o nome que você vai colocar lá. Já falei pra você salvar, né? Ó. Tá aqui. Eu vou salvar de novo, não. Aqui é o URL. Aquelas mesmas coisas que tem lá. Não precisa mexer em nada aqui. Você quer utilizar o Default. A imagem que a pessoa tiver. Ou, você pode escolher um arquivo, tá? Categoria. Descrição. Descrição. Colocar só isso aqui. Não precisa pôr, não, tá? Alto, alto. Salvo. Quando eu salvo. Ó. Ele pede pra recarregar a página. Pronto. Agora, ó. Tá vendo aqui, ó. You Website Short Name. É exatamente o que ele pede aqui, ó. Pra você encontrar aqui, ó. Short Name. E copiar. Aí, ele tá até explicando aqui, ó. Nós já copiamos, né? É a mesma coisa daqui. Mas, vou pegar ele minúsculo, porque... Melhor pegar como ele mostra pra gente. Pronto. Aqui tá tudo certo. Não tem mais o que fazer, né? Se você... Sempre aqui em geral, ó. Aí, tem aqui a comunidade. Você pode configurar tudinho, aquele específico. Você pode criar vários, tá? Você pode pegar um só pra todos os sites da sua vida. Você pode criar um pra cada site. Eu prefiro criar um pra cada site, né? Um comment. Zero comment. Aqui é pra você mudar, né? Os textos. Primeiro. O melhor. Ou o mais novo. Ou o mais antigo. Eu coloco sempre o mais novo. Enable Mídias. Não. Porque a pessoa cola o link lá, tipo, de um vídeo. Aí, fica lá o vídeo exposto. Isso não é legal. Eu não gosto, tá? Acho que já tá bom. Vou salvar. E... Tá pronto. Aqui. Tá tudo pronto. Não tem mais o que fazer, ó. Tá vendo? Ó. Todos estão aqui. Inclusive, o que eu tô utilizando é isso. Aí, tem as reações. Aqueles reactions, né? Aqueles... Like, não sei o que. Tá até mostrando aqui, ó. Você pode traduzir isso aqui também. Eu não vou traduzir nada. Você pode habilitar, ó. Pronto. Você pode dar um show preview, como vai ficar lá, ó. Tá vendo aqui, ó. Você pode trocar aqui, ó. Legal. Gostei muito. Não gostei. Mas eu não vou fazer isso porque... Eu não vou levar tempo aqui. Porque o foco é lá no Ghost, né? Beleza. Acabou. Agora, nós vamos voltar aqui pro nosso... Vou até fechar tudo isso aqui. Vamos voltar aqui. Nós temos que ir lá no tema. Pra isso, você vai ter que baixar esse programa aqui, Falesila. Ou, né? Você pode ir direto pelo SSH. Eu vou direto pelo SSH porque nós já estamos trabalhando com ele, né? Bom, estamos aqui. Eu já acabei de acessar aqui o put, né? O puri, que alguns gostam de chamar. E ele pede a senha do root, né? Se você pegou o curso do começo, você sabe do que eu tô falando. Se você não pegou, então... Você tá errado. Vamos entrar aqui com o nosso usuário. Su, menos... O meu usuário é o quê? Ghost, né? Opa. Ghost traço wpx. Ó, já entrou. Né? Como eu sempre falo. Usuário, aí arroba, servidor. E agora nós estamos aqui. Nós temos que ir lá em cd, var, www, ghost... Opa. Ghost wpx, que foi a pasta do nosso site, né? Eu vou dar um ls aqui. Tá vendo que tem esses arquivos aqui, ó? Esses são os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui. Desse diretório que nós acabamos de acessar. Nós temos que ir lá no tema. O tema geralmente fica em o quê, ó? Cd, content. Aí eu vou dar um ls só pra você ver, ó. Eu dei um enter e ls. Você tem que entrar em themes também, ó. Cd, themes. Eu podia colocar de uma vez, só que eu tô indo passo a passo pra você ver. Ls. Casper e Liebling. Nós temos que acessar qual? Liebling. Cd, Liebling. Tem que digitar isso aqui. É muito difícil, né? Vou dar um ls. Olha só. Aí aqui nós temos o post. Vamos digitar sudo, nano. O quê? Sudo é pra gente entrar como administrativo, né? Digamos assim. Com mais privilégios. E nano é o editor de texto, tá? Qual é o arquivo? Post. HBS. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Você pode só selecionar, ó. E colar aqui. Né? No caso aqui eu tenho que apagar, porque senão vai duas vezes. Post. HBS. Dão enter. Aí ele pede a senha do usuário. Usuário gosto. Tá vendo aqui? Por isso que é bom ter tudo anotadinho, ó. Aí eu ctrl C. Colo aqui com o botão direito do mouse. Enter. Pronto. Tá aí. Nós temos que achar agora. Dar um ctrl W. Vamos digitar comentes. Só com o C. M. M. Ele já acha. Olha lá. Tá vendo? Tem aqui. Comit. Aí o que eu vou fazer com a sete? Vou descer, ó. Nós temos que mudar só uma coisa. Ó. Nós já temos aqui, ó. Tá vendo? Section. M. Content. Isso aqui é a seção de comentários. Tá bom? Vou descer aqui, ó. Aqui, ó. SRC. Tá vendo? Onde você vai achar aqui, ó. Ponto. SRC. HTPS. Ele colocou esse aqui, ó. Change de não sei o que. Você vai apagar. Você coloca aqui. Quando tiver verdinho, ó. Você apaga com delete. Só até aqui, ó. Ó. Apago. Agora você vai digitar o seu. Qual é o seu? Lembra que nós pegamos aqui no outro blog de notas? Esse aqui, ó. Ghost WPX. Aí eu copiei, né? Vou vir aqui, ó. E vou colar com o botão direito. Pronto. Tá vendo que ficou, ó. Ghost WPX. ZNV. Ponto. Discas. Não sei o que. Não sei o que. Agora tem mais um detalhe. Isso aqui já é uma questão mais avançada. Mas beleza. Desde o começo nós estamos instalando aqui na unha. Então vale a pena ensinar. Isso aqui é um comentário, tá? Você tem que apagar, ó. Tá vendo? Section Class Comet. Aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um comentário. Você tem que apagar. Simplesmente apagar, ó. E deixa o espaço aqui. Não tem problema. Lá embaixo tem que apagar também, que é o fechamento do comentário. Ó. Tá aqui. Tá bom? É só fazer desse jeitinho que vai dar certo. Pronto. Não tem como eu te dar o arquivo aqui, porque pode ser um pouco diferente, dependendo do tempo que você tá instalando e fazendo esse curso. Depois, você pode ver aqui, ó, que Ctrl X, esse aqui é um Ctrl, tá? Ele sai. Você tem que fazer exatamente isso. Ctrl X. Aí ele pergunta, você quer salvar? Y salva. Dá um Y. Salvou. Agora, Enter. Ele já sai. Tá? Ctrl X. Y. Enter. Pronto. Se ele disser que você não tem privilégio, é porque você esqueceu de colocar o sudo antes na hora de colocar o nano, tá? Agora, nós temos que fazer uma coisa interessante. Você vai digitar cd var www barra a pasta do seu site, Enter. LS, se você tá na parte certa, se você tá na parte certa, se você tá na parte certa, se tá no meu caso, ghostwpx, você vai dar esse comando aqui, ó, ghost restart. Ok? Ele tá restartando, ele tá reiniciando o ghost, porque é uma informação ali que precisa que o ghost seja reiniciado. Se você atualizar aqui, ó, dá problema, ó. Ah, não, não dá porque ele já terminou. Ele dá erro de servidor, mas você tem que esperar ele atualizar. Vamos ver lá agora se o nosso site já tem comentários? Vamos pegar esse primeiro aqui. Sai, mosca! Gente, entrou uma mosca aqui. Ó, vou lá embaixo. Ó, já apareceu. O único questão desse tema é que a pessoa tem que clicar pra ver os comentários. Mas aí, né, é do tema, né? Fazer o quê? Vou jogar um veneno aqui nessa mosca. Vem cá, mosca. Faz aqui. Vamos ficar chata da gota. E pronto. Nós já temos o comentário. Você percebe que tá em inglês, né? Você tem que ir lá e colocar em português, é claro. Como eu já falei. Agora, as outras questões da busca, eu ainda não sei. Tem que vir lá na documentação do tema e procurar pra poder implementar. Depois você termina aqui, ó. Você vem em exit aqui no SSH, tá? Aí digita exit de novo. E pronto. Saiu. Aqui eu vou sair. Não salva. Vou dar um max aqui. E tá feito aí o nosso... O nosso tema, agora, traduzido e com comentários. Se você vir aqui, ó. Tem uma coisa ainda que falta. Aqui em design. Olha só. Você pode colocar geral, né? Na verdade. Eu coloquei aqui, ó. O favicon, 60x60. E coloquei também a logo, né? Você coloca o tamanho que você vê que fica melhor. Eu coloquei 600x72 e não deu muito certo. Aí eu coloquei uma outra e ficou melhor. E aqui é a imagem de fundo que vai ficar aqui na home, tá? Somente na home. Tá ok? E pronto. Bom, tô aqui no nosso site Ghost. Né? Ficou muito lindo. Ficou muito limpo. Né? Eu mostrei como instalar esse tema. Aqui o discos também. E agora eu vou mostrar como mudar isso aqui. Tá vendo que eu já mudei, ó? Um projeto. Aqui tá MJMPDig. Que é a minha empresa. E o link tá pro URL aqui ponto com. E eu coloquei também o YouTube. Eu vou ensinar como fazer isso. E aqui em cima eu coloquei essa busca. Tá? Pra você buscar aqui, ó. Vou colocar aqui teste. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha, ele já mostra os posts aqui, tá? E você já acessa através dessa busca aqui própria do tema. Só que ela vem travada. Eu vou te mostrar como desbloquear. Bom, vamos entrar aqui, né? Ghost. Entrar no... Como se fosse o WP Admin do WordPress, né? E vamos vir exatamente aqui, ó. No design. Vou te mostrar onde eu achei a informação. Porque é importante você saber se você for utilizar outros temas, né? Vou aqui no Marketplace. Do tema. Lá no GitHub tem todas as informações, né? Vou colocar price. Vou colocar free. E aqui, ó. Foi esse liable, né? Que nós instalamos. E eu vou vir aqui, ó. Você pode vir aqui em Wiki. Tá vendo aqui? Wiki. E aqui tem, digamos assim, um tutorial, né? Um documento do tema. E aqui mostra. Eu vou atualizar aqui. Vou deixar traduzir para português. E, ó. Como habilitar assinantes. E como ativar pesquisa. Se você clicar aqui, ele vai te dar esse código. E ele pede para você instalar ele no cabeçalho do site. Nós podíamos ir lá no SSH, entrar no código e colar lá. Só que não precisa. O Ghost, ele já tem, né? Vou clicar aqui. Vou copiar. Uma opção de colocar códigos. É aqui em Code Injection. Tá? Você simplesmente, ó. Colar aqui no rede. Vai colar esse código. Só que você percebe que ele está quebrado. Olha só. Tem um espaço aqui, ó. Que você tem que tirar. Tem um espaço aqui que você tem que tirar. Aqui também, ó. Porque senão, não é um código funcional, tá? Aqui onde está escrito YourContent API Key Guards. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui para não perder. Você vai vir aqui em Integrações. Você vai vir aqui, ó. Em ADD, Integração. Eu já coloquei aqui, Pesquisa, né? Eu vou colocar uma nova, ó. ADD, Integração. E vou colocar aqui, ó. Search. Vou colocar em inglês só para fazer outra, né? E aqui você vai vir copiar isso aqui, ó. Content API Key. Não é admin, tá? É Content. Vou copiar. Vou voltar no Code Injection. E você vai colar aqui dentro, ó. E também você vai tirar esse espaço, tá? Vai ficar aspas simples. O código. E aqui o final. Aqui o script também não pode ter espaço, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar verdinho. E, opa. Pronto. Aí vai ficar dessa forma aqui. Você vem e salva. Olha só. Se eu vir aqui agora, ele não está funcionando, ó. Porque eu tirei, né? Mas se eu buscar aqui, ó. Ele não dá nada. Não retorna nada, né? Então, não vai funcionar. Então, o que eu preciso é colocar essa API Key. Vou salvar. Agora, se eu vir aqui atualizar. Olha só. Clicar aqui e colocar teste, por exemplo. Ó. Já começou a funcionar, tá? Então, essa API Key é importantíssima. Inclusive, aqui você pode pôr Google Analytics, dentre outros códigos, tá? Bom, agora vamos para a segunda parte. Que é o quê? Colocar aqui o YouTube. Tá vendo que ele sumiu? Porque eu tirei o código lá também. Eu vou disponibilizar um código para você. Você vai vir aqui, ó. Nesse site Avisome, tá? Avisome, alguma coisa assim. Fonte Avisome. Que é de fonte de ícones também. Que você pode baixar e instalar no seu WordPress. No caso aqui no Ghost também. O que você vai precisar é de um código. Também. Para colocar aqui no Injection. Eu vou disponibilizar esse código para você. Ele está bem aqui, ó. Bem simples. Eu vou deixar ele. Eu vou embaçar aqui. Eu vou deixar ele lá no Telegram. Vocês não vão ter acesso aqui no YouTube. Só para quem estiver no grupo Telegram. Eu vou começar a colocar algumas coisas assim. Com mais valor lá no Telegram. Porque para as pessoas se sentirem interessadas em entrar no grupo. Porque é muito importante esse grupo, tá? Muito importante mesmo. Eu vou colar aqui, ó. Vou colar. E ele já está pronto. Pronto, entre aspas, né? E aí, se você vir aqui, ó. Vou fechar todo esse... Aqui você pega o ícone. Tá? Antes de eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar logo. No meu caso vai funcionar. No seu ainda não. Está aqui o YouTube. Nós temos que ir lá para remover isso aqui. Você vai vir aqui e vai baixar. No meu caso é o YouTube, tá? YouTube. Aí eu peguei e baixei esse primeiro aqui. Poderia ser qualquer um outro desse aqui. Mas beleza. Ó, você vai clicar. Vou trocar para você ver como é que funciona. Eu vou usar esse daqui, tá? Aí aqui tem essa class, tá vendo? Você vai clicar e vai copiar. E aí eu vou pegar aqui um blog de notas novo. Vou colar. Eu vou pegar outro aqui também. Vou colocar Instagram. Instagram. Ó, já tem bem aqui, ó. Esse aqui é bacana. Mesma coisa. Vou copiar aqui. E vou colar. Opa. E vou colar aqui. Pronto. O que eu tenho que fazer? Vou fechar aqui. Não preciso mais disso aqui. Já está com código no nosso site. Então ele já reconhece esse tipo de fonte. Que foi esse código que nós colocamos aqui. Nós precisamos entrar no SSH agora. Você já sabe, né? Eu vou clicar aqui no meu SSH. No put, né? Vou procurar o servidor que eu salvei aqui, ó. E vou dar um open. Olha, no meu caso desse aqui, talvez o seu não der. Não vai dar essa mensagem. Eu vou cancelar que não preciso me importar com ela. Outra coisa que nós não precisar, vou pegar logo. É o seu link do YouTube. No caso aqui, o meu YouTube e Instagram. E vou até divulgar aqui, ó. Meu canal do YouTube. Vamos lá? Ó, estou aqui no meu canal do YouTube. Posso pegar aqui no início. Posso copiar ali em cima. Como eu posso clicar aqui, ó. E, está vendo? Meu canal, botão direito. Copia link. Pronto. Já tem o link do meu canal do YouTube. Inclusive, tem vários vídeos aqui, ó. Que vale muito a pena você dar uma olhada. Esse aqui é o curso de e-commerce, ó. Completinho, tá? Vou aqui no Instagram agora. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ó, pronto. Vou pegar aqui o link. E vou colar aqui embaixo. Pronto. Pegamos tudo isso. Agora, nós temos que vir aqui no SSH. Lembra que a gente tem todo aquele bloco de notas com as nossas senhas? Tem também a senha aqui. Root do servidor. Eu vou ter que vir aqui e pegar ele. Ó, a minha senha root é essa aqui. Se demorar muito, ele aspira, tá? Botão direito. Enter. Ó, pronto. Agora, eu vou logar com o meu usuário, que é... Su, menos... No caso aqui, o meu é ghost, traço wpx, né? Pronto. Agora, logo, ó. Usuário, arroba, servidor. Tô dentro. Vou acessar o CD, var, www, ghost, né? Que é a pasta do nosso site. Vou entrar. Vou dar um ls. Agora, nós precisamos entrar em uma particularidade. Vou entrar lá no tema. Aqui, eu sei que é cd. Opa. Content. Content. Barra. É... Acho que é themes, né? E o tema que a gente tem é o l... Libera-l. Né? Vou entrar aqui só pra você ver, ó. Ls. Aí, nós temos aquela parte ali, ó. Chamada parte-aus. Vamos lá. Cd. Parte-aus. Ls. Agora, nós temos, ó. Navegação, página, header, footer. Nós temos que entrar em footer. Nós vamos utilizar o quê? Sudo, nano, footer, hbs. Vou dar um enter. Preciso da senha do usuário ghost, né? Que é esse usuário que eu tô usando agora. Não a senha root. Aqui. Vou copiar. Vou colar. Vou entrar. Pronto. Já tô dentro. Olha só. Você pode perceber aqui que tem um monte de código, né? Mas, olha só. Vou te tentar explicar esse código aqui, ó. Footer é onde começa aquela parte. Lá de baixo. Essa daqui, ó. Toda colorida aqui, tá? Com esse link e essas coisas aqui. E se você descer um pouco mais, Você tem aqui, ó. Copyright, né? E aqui você tem esse arroba site ponto título. Isso aqui nada mais é do que uma solicitação pra ele pegar o título do site. Aqui, ó. Um projeto. Tá vendo aqui, ó. Aqui vai estar diferente pra você. Vai estar desenvolvido por... Aí o link aqui vai ser ghost, né? No meu caso, eu troquei esse T. Tá vendo aqui, ó. O T. Aí entre aspas. Tudo que tá entre aspas aqui, ó. Você pode mudar. No meu caso, eu coloquei um projeto. MJ impedício. Eu posso colocar até aumentar pra você ver, ó. Um projeto desenvolvido. Né? Desenvolvido por... Aí MJ. Eu vou botar até um, dois pontos aqui, ó. Você põe o texto que você quiser, tá? É aqui, ó. Spam. Isso aqui é um nada mais é do que uma tag de texto, né? Simples. Dentro de um P, né? Que é um parágrafo. Mas nós temos aqui, ó. Um projeto. Vai estar bem aqui, ó. Um projeto. Desenvolvido por, né? No caso, vai estar bem na frente aqui. Desenvolvido por. E onde tá esse link, Misaque? Ó. Começa um A. Todo A, nesse caso aqui, é um link, né? Então, ó. Qual é o link? Aqui vai estar ghost. Você vai o quê? Apagar. Vai deixar as duas aspas. Olha só. Presta atenção. Não pode apagar as aspas. Tá vendo? As duas aspas. E você coloca o seu. No meu caso, o URL aqui, ponto com. Que seria o meu site principal, digamos assim, né? E aqui, se você for pra frente, você pode ir pra frente. Entre as duas tags, no caso aqui, antes de fechar o A, vai ter escrito aqui ghost. Tá? Vai estar escrito ghost. No seu caso, você troca pelo nome da sua marca. Se você quiser trocar essa parte aqui, ó. Tá? Aí, você pode perceber que tá MJ, né? Vai continuar do mesmo jeito, porque tá aqui, ó. Eu vou até colocar completo, ó. MJ empreendimentos digitais. E vou apagar isso aqui. MJ empreendimentos digitais. Pronto. Vai ser trocado de MJ empreendimentos digitais. E o link vai continuar o URL aqui. Essa parte nós terminamos, tá? O que você vai fazer? Você vai descer. Sempre desce com o teclado, tá? A setinha do teclado. O mouse aqui não tem ação. Só pra copiar e colar. Olha só. Quando você desce aqui, ó. Vou até selecionar pra você ver. Eu vou aumentar isso aqui. Pra gente ter uma didática mais apurada. Olha só. Pronto. Acho que agora tá melhor. Esse nave aqui, nave significa navegação, tá? Ele tá utilizando essa classe aqui do footer. Ela começa aqui e ela termina aqui. Ou seja, toda a navegação tá aqui. E ele tá pondo uma condição. Se no site lá você tiver colocado o link do Facebook. E se você tiver colocado o link do Twitter. Só tem esses dois. Então, eu acabei colocando aqui, ó. Do YouTube, mas sem condição. Por mais que ele esteja dentro da condição aqui. Então, ele só vai aparecer se você colocar o Twitter. Se você não quer, então você tem que tirar daqui. Tá? Você vai pegar esse A aqui, ó. Cancelar aqui. Eu dei Ctrl C. Nunca faça isso, tá? Olha só. Esse A aqui, ó. Eu adicionei. Ele não existe, tá? Esse segundo A aqui. Pra vocês, não vai existir. Eu vou até apagar pra ficar igualzinho. Ó, eu vou apagar todo esse A, porque ele não existe pra vocês. Provavelmente vai estar desse jeito, tá? Esse if, site, Twitter. Esse if, site, Facebook. O que você tem que fazer? Adicionar um ícone aqui. Só que não existe, né? Só existe os dois. Então, você tem que copiar. Eu vou copiar esse texto aqui, ó. Sem o if, tá? Vou trazer aqui pra um bloco de notas. Vou colar aqui, tá? Vamos supor que esse aqui vai ser o do YouTube. Ao invés de Twitter, URL, não sei o que, não sei o que. Porque você vai tirar essa solicitação aqui e você vai colocar o link. No meu caso aqui, ó. Vai ser o link do YouTube. Eu vou tirar esse view aqui, ó. Vou deixar só o link mesmo, tá? E vou colocar aqui dentro, ó. Pronto. Agora esse A tá referenciando a esse link somente. Ele não tá solicitando nada. Blank pra abrir uma outra. Aqui, Spawn Class. E com Twitter. Inverdico Twitter. Olha só. Agora que vem um segredo. Eu coloquei do YouTube. Então, eu vou pegar exatamente aqui, ó. Fá. Do jeito que tá aqui. Dentro das aspas, tá? E vou colar dentro das aspas aqui. Eu troquei aquele do Twitter por esse aqui. Tá bom? E tá terminado. Só que eu vou fazer os dois logo ao mesmo tempo. Depois que eu termino um, eu colo o outro. Esse aqui vai ser o Instagram. Eu vou pegar o Fá Instagram. E vou colar aqui. É bem simples, tá? Eu tô falando assim detalhado. Mas, na verdade, é bem, bem simples. Eu vou colar aqui dentro do link. Vou trocar pelo do YouTube, né? Vou apagar pra ficar só as duas aspas. E colo. Pronto. Pronto. E agora, o YouTube Instagram. Vou copiar. Dando o Ctrl C ou botão direito. Copiar. Agora, aqui, você vai descer pra baixo dessa tag aqui. If, tá? Não pode ficar dentro de if. Porque senão ele só vai aparecer se você colocar lá no Twitter. Nesse caso aqui. E eu vou colar pressionando o botão direito do mouse. Eu vou dar um tab aqui. Botão direito. Opa, perdão. Olha o que eu fiz. Lembra que eu selecionei? Aqui no CH, se você seleciona, ele copia. Então, automaticamente, ele deixou de copiar isso aqui. Botão direito. Copio. Vem aqui e vou colar. Pronto. Tá aqui os dois, tá? Eu vou... Aqui, esquece o mouse agora. Vem no teclado. E vou colocar ele aqui na mesma linha dos outros, tá? Mesmo A. Pronto. A começa aqui, termina aqui. Depois tem um A, começa aqui, termina aqui. Eu vou descer aqui, ó. E vou apagar. Colocar no final aqui. Eu vou apertar Delete. Pronto. Agora não tem... Vou tirar esses espaços, tá? Pra deixar o código mais limpo. Pronto. Agora tem dois A, tá vendo? Esses dois A. Um do YouTube e o outro do Instagram. Se você colocar só os links e não colocar isso aqui, ó. Não vai aparecer, tá? Esse Instagram aqui não vai aparecer lá. Vai ficar só o link e sem nada. Tá bom? O que você vai fazer agora, ó? Se você perceber aqui embaixo, ó. Ctrl X. Ctrl X, você vai sair. Então, vamos dar Ctrl X. Agora, ó. Y. Você salva. N. Você nega salvar. E Ctrl C. Você cancela. Nós vamos pressionar Y. Pronto. Salvou. Agora, sem fazer mais nada, você só aperta Enter. Pronto. Ele já salvou. O que você vai fazer? Você vai vir bem aqui, ó. CD. VAR. WWW. Barra. No meu caso, Ghost. Vou dar um Enter. Vou dar um LS para ver se eu estou na pasta certo. Estou. O que eu vou fazer? Ghost. Restart. Vamos esperar ele restartar. Enquanto... Opa. Restartou. Agora, vamos ver que deu certo. Ou vai sumir esse YouTube. Ou vai aparecer mais dois aqui. Mais não, né? Vai aparecer o YouTube. Ó. YouTube e Instagram. Eu troquei o ícone. Tá vendo? Ficou aqui o ícone do Facebook. Twitter. Instagram. Ou YouTube. E Instagram. Vamos supor que você quer mudar. Ah, mas lá. Eu quero mudar. Eu não gostei desse símbolo do YouTube aqui, não. Né? Eu queria pegar um outro. Então, você tem que vir lá no fonte Assome. Pesquisar aqui, no meu caso, YouTube. E aí, você escolher o ícone que você acha mais interessante. Vou colocar de volta o que eu estava. Como que é o código dele? Fá. Só clica e ele já copia, tá? Vou vir aqui no meu bloco de notas. E vou substituir aqui, ó. No caso aqui, Fá YouTube, né? Onde está aqui? Fá YouTube. Ó. Vou trocar por esse novo. Que agora é Fá. Opa. Perdão. Tá? Vou colar aqui. Porque não é tudo. É só isso aqui, ó. Dentro das aspas. E vou trocar aqui, ó. Esse aqui é Fá. Fá YouTube Square. Esse aqui é Fá. Fá, né? Fá YouTube. Somente. E agora, eu vou ter que entrar lá de novo. Vou botar aqui. Sudo. Nano. E vou colocar aqui o... A URL. Opa. Ctrl X. Entrou no lugar errado. Sudo. Nano. Vou colar. Ainda tem mais alguma coisa. Partial. Aí, dentro de footer, né? Olha só. Footer KBS. Agora sim. Aí, eu vou lá no... É aqui em YouTube, né? Olha só. Vou pegar o... Opa. O novo código. Como que é ele? Fab YouTube. Né? Eu não preciso trocar tudo. Vou trocar só essa parte. Pra isso, eu vou deletar tudo. Porque senão, pode ficar resíduos, né? Deixar só as aspas. Pronto. Botão direito do mouse. Colei. Ctrl X. Y. Enter. Aí, já tô dentro da pasta. Tá vendo? Eu já tô dentro da pasta Ghost. Eu não preciso voltar pra pasta. Então, basta colocar Ghost. Restart. Vou esperar restartar. Se eu atualizar aqui agora, o que acontece? Dá erro. Por quê? Porque o servidor tá reiniciando o Ghost. Então, ele dá esse erro aqui. No meu caso, porque eu tô com um code de fé. Se você tiver com outro, vai dar outro tipo de erro. Mas, é o mesmo que 502, tá? Ó, pronto. Ó, já trocou. Tá o outro, que era o primeiro que tinha. Né? Iconinho aqui. E com o link certo, ó. Vamos ver? Ó. Nova aba. Vamos ver se vai pro Instagram também? Vai pro Instagram. Aconteceu alguma coisa errada. Os dois tá indo pro YouTube. Eu não troquei. Olha só. Tá vendo? Eu coloquei os dois links do YouTube. Eu tenho que pegar do Instagram. É bom que eu vou alterar de novo pra você ver. Copiar aqui. Vou colar. Dar um Enter. Vou alterar o link aqui, ó. Do Instagram. Cadê você? Esse vídeo ficou maior do que eu pensei. Mas, beleza. Tá vendo aqui, ó. HF, segundo A. Ó. Vou excluir tudo. Vou deixar só o link do Instagram. Cadê você? Botão direito. Copia. Vou aqui dentro. Colo. Com o botão direito do mouse. Ctrl X. Y. Enter. Ghost. Restart. Lembrando que só tô fazendo um regosto e restart aqui porque eu já tô na pasta do Ghost, tá? Se você tiver lá na pasta do arquivo que você alterou, você tem que voltar pra cá. Colocando CD, espaço, barra e a URL até chegar na pasta do seu site. Pronto. Vamos ver se tá tudo certo agora. Ó. Agora sim. Olha lá. Instagram. Quando eu clico, já vem direto pro meu Instagram e eu tenho acesso a ele. Olha só que maravilha, hein? E aí, gostou? Agora nós temos o search funcionando, né? Vamos colocar aqui Instagram. Olha, ele não tem nada do Instagram. Teste. Opa. Teste. Ó. Teste. Este é um post teste. Tá tudo em português porque nós já traduzimos ele, tá bom? E olha só. Tudo funcionando aqui as redes sociais. Aqui agora ficou, ó. Um projeto desenvolvido por MJ Empreendimentos Digitais e o link, no caso, seria do meu site. Aí aqui agora no SSH, exit. Enter. Porque aí ele vai sair do usuário. Exit. Ele sai do SSH. E aí? Gostou dessa aula de hoje? Bom, foi um pouco demorada, né? Era pra ela ser bem mais rápida. Mas eu cometi alguns erros e tive que consertar. Beleza, né? É bom que você vê aí que pode errar também. E você pode acabar tendo que consertar e sabe como agora. Tá ok? Gostou dessa aula? Dá seu like. E também se inscreve pra você não perder nada aqui do canal Academia WordPress Pro X. E entra no nosso grupo Telegram. Como eu disse, os códigos, o material eu vou deixar só lá no grupo Telegram. Isso é uma forma de eu fazer, te incentivar a entrar no grupo. Porque é muito importante pra mim e pra você. Lá nós somos uma comunidade. E lá nós nos ajudamos a desenvolver também sites de todas as formas. Tá bom? Então, um forte abraço. Tchau, tchau.